MÚSICA 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 Tão maravilhoso Maravilhoso Tu és maravilhoso Senhor, amém Aleluia, a paz do Senhor a todos A paz do Senhor a todos Amém Vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos Por favor, queridos Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías Capítulo de número 41 A partir do verso 9 Livro do profeta Isaías 41 e versos 9, 10 e 11 E o 12 também Nós queremos ler esta passagem bíblica Louvando ao Senhor por este Congresso dos adolescentes E dizer a você, irmã Adriana Que eu sinto de Deus Esta palavra dedicada a você Tá bom? É preciso ouvir esta palavra agora Deus está mandando dizer Que serve para todos E sempre, especificamente Para alguma pessoa, Deus fala E esta palavra de início de culto Deus manda dedicar a você A sua pessoa, o teu ministério Portanto, presta bem atenção No que Deus vai falar com você agora E com todos nós também Tá bom? Tu a quem tomei desde os confins da terra E te chamei dentre os mais excelentes E te disse Tu és meu ou minha E te escolhi E não te rejeitei Agora vem Uma palavra linda de Deus Para todos nós, irmã Adriana Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te esforço E eu te ajudo E te sustento com a destra Da minha justiça Eis que envergonhados e confundidos Serão todos que se irritarem contra ti Tornar-se-ão nada E os que contenderem contigo Perecerão Parte 12 Busca-loás, mas não os acharás E os que pelejarem contigo Tornar-se-ão nada E como coisa que não é nada Os que guerrearem contigo Porque eu, o Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas Que eu te ajudo Aleluia Quem tomou essa palavra Diga amém Eu tomei também Deus tá falando comigo Falando com cada um de nós Mas Deus nesta noite Precisava falar com esta mulher Não sei O que se passa no coraçãozinho dela Mas Deus me disse Leia e dedique a ela Que eu quero falar com ela No início desta reunião Alegre teu coração Porque Deus está sorrindo dos céus Com esse trabalho Esse trabalho tão lindo Que vocês dois Estão desempenhando Liderando Estes adolescentes Tá bom? Mão direita ao céu Por favor Todo mundo Vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai querido Estamos na tua presença Te agradecendo Por estes dias Que já passamos Aqui Senhor Neste lindo congresso Dos adolescentes Na liderança Doutor Antônio Da sua esposa Irmã Adriane E o irmão Walter Prado E a sua esposa E muitos outros Todos os adolescentes Estão felizes Contentes A igreja está alegre Porque aqui está O futuro da igreja Os futuros pastores As futuras missionárias As esposas de pastores Os preletores As preletoras Senhor Por isso que nós precisamos Zelar por eles Tratar com carinho E ensinar a tua palavra E as vezes Quando nós estamos Na liderança Nós somos alvejados Somos perseguidos Caluniados Senhor Oh mas em nome de Jesus Toda inveja Toda barreira Toda calúnia Toda murmuração Que venha nesta noite Cair por terra E que a tua igreja Possa sair no finalizar Deste culto Glorificando o teu santo nome E dizendo Esta noite Foi uma noite Marcante na minha vida Na história da minha vida Ministerial Em nome de Jesus Abençoa cada irmão Que já chegou A cada um Que ainda estão na estrada Vindo Senhor Em direção a tua casa Abençoa os irmãos Que estão nos ouvindo Pelo sistema Gideões De comunicação Também aqueles irmãos Pela internet Desde o Brasil Até o exterior Nós pedimos Nós clamamos E declaramos A nossa vitória Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Amém Amém Não deva sentar Você não deve sentar Sem dar um abraço Pelo menos em duas pessoas Tá bom Procure dois irmãos Bem cheirosos Que estão aí do teu lado E dá um abraço Bem gostoso Dizendo A vitória é nossa Em nome de Jesus Isso mesmo É o momento De confraternização Pode fazer isso Pode sair do teu lugar Se quiser Abraçar outro Fique à vontade Esse é o momento Que todos nós devemos fazer Abraçar alguém Que está precisando Deus te abençoe Aleluia Já queremos Passar para o doutor Antônio Presbítero da igreja Que vai estar dando Continuidade Neste último culto Do décimo primeiro Congresso dos adolescentes Adolescentes no centro Da vontade de Deus Deus abençoe Pai do Senhor irmãos Só eu e minha esposa Sabemos que nós passamos Para estar aqui Neste domingo Último dia desse congresso Para vocês terem uma ideia Deus me livrou De um acidente de trânsito De um tiroteio Semana passada Essa semana né Quando deu aquele tiroteio Ali em Balneário Eu estava passando por lá Quando aqueles policiais Mataram aqueles bandidos Eu estava passando por lá E eu sei que foi Deus Que me livrou Naquele momento De uma batida de carro Também um acidente Deus me livrou Só estourou um pneu Do meu carro Minha esposa Essa semana Eu acordei Três horas da manhã Ela estava sentada Na cama Com uma dor na coluna Que ela nunca teve Não conseguia Ela dormiu Aquela noite toda Sentada Porque não conseguia Deitar Com a dor na coluna E quando deitava Da falta de ar Só Deus sabe Quem está à frente De um trabalho O que a gente passa O que o inimigo Tenta Fazer com que a gente pare Mas a gente sabe Que a gente está Tratando Com árvores E não árvores secas Mas árvores que estão Dando fruto E vão dar muito mais fruto Não é qualquer grupo São árvores Frutíferas Para o Senhor Que já estão Trabalhando na obra E vão dar muito Mais frutos Para o Senhor Para a igreja Do amanhã Que desde já Já está sendo usada Na mão do Senhor Quem esteve aqui Conosco Esses três dias Viu Esses meninos Essas meninas Esses adolescentes O quanto Deus Usou eles Para ministrar a palavra O quanto Deus Usou eles Para louvar O nome do Senhor Eu sei que Os agradecimentos É a minha esposa Que vai fazer mais para frente Mas desde já Eu quero agradecer Ao meu Deus Porque até aqui O Senhor Nos guardou Nos ajudou Nos abençoou Irmãos A grande recompensa Que eu tenho Desse congresso É que não foi um congresso Que só os adolescentes Participaram A família deles Participou conosco Os pais As mães Participaram conosco Nos ajudaram Os avós Os tios A família toda A família toda Então é isso Então é isso que nos dá Força Porque nós sabemos Que cada um deles Vão ser Vão ser grandes Vão ser grandes e mulheres Grandes homens e mulheres De Deus Nessa terra E os pais Que estão aqui Tanto aqui em cima Quanto aqui embaixo Tenho certeza Que os filhos Que os filhos de vocês São joias preciosas São pedras que nós estamos lapidando Vocês e nós E vocês vão ver grandes coisas Grandes talentos Que Deus vai levantar Que Deus vai levantar Nesse meio aqui Para fazer a obra do Senhor Nesses últimos tempos Agradeço A cada um de vocês Agradeço A cada obreiro Que está aqui Já falei Que a parte do agradecimento Não é comigo Mas se eu deixar passar Pode ser que eu me esqueça Muito obrigado Muito obrigado Para essa igreja Muito obrigado Para cada um dos irmãos Que está aqui no culto hoje Eu sei que vocês vieram Primeiro cultuar o Senhor Mas a presença de vocês É muito importante Para nós E para eles A minha esposa Me relembrou Que ano passado Quando nós fizemos ainda O congresso na igreja Ela falou assim para eles Um dia Vocês vão fazer o congresso No pavilhão ainda Vai ser um grande congresso Um dia vai ser no pavilhão E Deus cumpriu O que ela falou para eles O congresso foi uma benção Nós ouvimos Simões de paz Do que já Deus já fez No nosso meio Nesses três dias de congresso Você pode dar um glória a Deus Por isso Glória a Deus Deus é muito bom Eu queria chamar o tio Walter Para cantar o hino da harpa Mais outros adolescentes E o grupo vai acompanhar também Aleluia Irmãos Eu pedi permissão Ao doutor Antônio E à irmã Adriane Uma alma Tem mais valor Que todo o tesouro do mundo Quantos concordam comigo Dê um amém Aqui tem uma apresentação De crianças Mas eu estava lendo E aqui com o pastor Silas Eu disse ao pastor Silas Está notado aqui Que também Tem pessoas Que querem aceitar a Jesus Quem é Michele Aparecida E esposo Que querem apresentar Uma criança Levante Por favor Que coisa linda Vem pra cá Família querida Vem Vamos apresentar Essa criança agora E no finalzinho Aqui está dizendo assim Irmãos E querem aceitar a Jesus Como salvador Dá um glória a Deus Bem gostoso aí Glória a Jesus O tio Lauro Vai descer lá embaixo Não é pastor Lauro Agora E o pastor Silas Vai ler uma palavra Da Bíblia Para esse casal Que vão vir aqui E vamos apresentar Essa criança A paz do Senhor Todos de pé Por favor queridos Lemos uma palavra De Deus Que está em São Lucas Capítulo de número 2 A partir do verso 25 Trata-se da apresentação De Jesus Cristo Nós não batizamos criança Por isso Mateus Gabriel Lopes Também não vai ser batizado Porque a Bíblia diz assim Quem crer Que for batizado Será salvo Se perguntarmos Para o Gabriel Se ele crer Não haverá resposta Ele só vai chorar Aqui é para mamar E nada mais Então Jesus também Foi apresentado O sacerdote Tinha os cabelos brancos Como o pastor Lauro Chamava-se Simeão E ele almejava muito Tomar nos braços Jesus Como o pastor Lauro Está tomando o Gabriel Ali E Gabriel Que significa Mensageiro de Deus É o anjo Que trouxe uma mensagem E através do Gabriel Vocês vieram Receber o maior presente Da vossa vida Jesus Cristo No coração Diz assim São Lucas 2 Verso 25 Havia em Jerusalém Um homem Cujo nome Era Simeão E este homem Era justo E temente A Deus Esperando A consolação De Israel E o Espírito Santo Estava sobre ele E fora Lhe revelado Pelo Espírito Santo Que ele não morreria Antes de ter visto O Cristo Do Senhor E pelo Espírito Santo Foi ao templo E quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para com ele Proceder em segundo O uso da lei Ele então Tomou em seus braços Louvou a Deus E disse Agora Senhor Podes despedir em paz O teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos Já viram A tua salvação Estenda as suas mãos Para cá Quanto mais longe Da caixa Melhor Deixa eu orar Por causa Que os tímpanos Dessa criança Seus ouvidos Ainda são bem sensíveis Levanta as suas mãos Querido Deus e Pai Assim como o Senhor Jesus Um dia foi apresentado Assim como o sacerdote Simeão Tomou em seus braços Louvou a Deus E apresentou Assim o Gabriel Está sendo apresentado Nesta noite Querido Deus Obrigado por esta vida Pelo dom da vida Pelo presente Que o Senhor deu A Michele E ao seu esposo Obrigado Senhor Por esta grande dádiva Por esta grande bênção Nós te louvamos Pelo início Deste último culto Sendo o décimo primeiro Congresso dos adolescentes Esse casal Aceitarem a ti Como salvador E trouxerem o seu presente Para ser apresentado A ti Agora pedimos Que a tua mão Esteja sobre esta criança Para guardá-lo Protegê-lo Abençoá-lo Senhor Dá sabedoria A esta criança Dá inteligência Senhor Que o seu caráter Seja perfeito Seja moldado Senhor Segundo a tua palavra Pai querido Pai querido e santo Nós também Profetizamos Sobre a vida Do Gabriel Que ele cresça Senhor Com saúde Que ele cresça Na graça E no conhecimento Da tua palavra E que no futuro Ele seja um vaso De bênção Na tua casa Para a igreja E para a sociedade Deus abençoa Seus pais Dando a eles Sabedoria Para ensinar Esta criança A andar Nos teus caminhos E no futuro Senhor O teu nome Será glorificado Por esta vida Assim oramos E assim cremos Em nome de Jesus E quem crê Diz amém Deus os abençoe Glória a Deus Doutor Antônio Por favor Pode assumir Presbítero Walter Saúdo amado a igreja Com a paz do Senhor Amém Amém amados Glória a Deus Vamos louvar a Deus Com dois hinos da harpa Um na sequência Do outro O hino de número 15 E o hino de número 304 Da nossa harpa cristã Meus irmãos Uma grande falha nossa Todos de pé outra vez O casal Vem cá O casal vai dobrar os joelhos E aceitar Jesus Como salvador Uma grande falha A falha foi minha queridos A falha foi minha Dobre os seus joelhos Por favor Pedir a dois ou três obreiros Que se aproximem Numa irmã também Se aproximem Colocar as mãos sobre eles Ela chama-se Michele Como se chama ele? Silvano A Michele e o Silvano Estenda as tuas mãos Para cá Querido Jesus O Silvano e a Michele Nesta noite Senhor abençoado Eles se curvam Diante de ti Abrem seus corações E te aceitam Como Senhor e Salvador De suas vidas Sim Jesus Perdoa todos Os seus pecados Apaga todo O seu passado E agora Escreva seus nomes No céu No livro da vida Senhor Jesus Toma posse Dessas vidas Abençoa esse casal Abençoa Senhor O seu caminho A partir de hoje Ó Deus Que a tua mão De poder Esteja sobre eles Para guardá-los E abençoá-los E que a nova vida Seja notória Neste lar É a nossa oração Em nome de Jesus E a igreja E a igreja do Senhor Diz amém Aleluia Sempre nós esperamos Que o culto Seja fechado Com chave de ouro Mas ele já foi aberto Com chave de ouro Duas almas Se rendendo aos pés De Jesus A festa Diante dos anjos Por um pecador Que se arrepende Ô glória Aleluia E o hino que nós vamos Escatar É o hino de número 15 Amados É Que tem por título Conversão É o que acabou De acontecer Neste momento Ó quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue verteu Pra salvar Um tão pobre pecador A igreja conhece esse hino O grande do nosso Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigando em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem par Que do céu Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surto me fiz Onde perdeu e não quis Ao Senhor que por mim Correu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Seus pecados castigando em Jesus Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Mas um dia eu vi Mas um dia senti Meu pecado E vi Sob Deste A espada Amém Fim A esperança A esperança Que do céu E se te partirei Chame Afresado bios Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde tojo então Neste meu coração Conheceu no excelso amor E levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Grande coral adorando a Deus Oh, aleluia! Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Desprezando toda dor Eu vou acantar Se o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Parecer grandou Mas Jesus Minha luz Fez-me vencedor A face adorada De Jesus verei Com a rei amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Teve que salvar Pode a noite escura ser Do ser de Jesus Mas clamando Com poder Brilhará a luz Pode os laços de Satan Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus Virei Com a rei amada No céu estarei Nas mansões douradas E nos vou cantar A Jesus Minha luz Temer que salvar Onde estou a contemplar Da montanha além Onde a luta a governar A Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós dali Sei assim Que por mim Isto vela A face adorada De Jesus verei Com a rei amada Com a rei amada No céu estarei Nas mansões douradas E nos vou cantar A Jesus Minha luz Temer que salvar Sempre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim Jesus Me conduz Posso socegar O meu barco guia bem A face adorada A face adorada De Jesus Serei Com a rei amada No céu estarei Nas mansões douradas Com a rei amada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Temer que salvar Para o céu estarei A face adorada 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 Quantos estão felizes porque vão ver a face adorada do Mestre? Então cante a mão! A face adorada de Jesus verei Com a rei amada do céu estarei Com a rei amada do céu estarei Para fazer a leitura do texto bíblico do nosso congresso E o Tiago para ler o tema do nosso congresso Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 ao 9 E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei Nem com o vinho que ele bebia Portanto pediu ao chefe dos eununços Que lhe concedesse não se contaminar Ora Deus a Daniel Graça e misericórdia Chefe dos eununços a Daniel Eu convido a igreja para ler o tema do nosso congresso Adolescentes no centro da vontade de Deus Adolescentes no centro da vontade de Deus Glória a Deus Irmãos, pode-se tomar assento Eu queria chamar a Laura Segunda, sexta, sábado E hoje domingo Um adolescente trouxe uma saudação E hoje é o dia da Laura Deixa Deus te usar E hoje é aniversário dela Ela pediu para mim de presente de aniversário Que ela pudesse hoje trazer uma saudação para a igreja Que ela pudesse pregar a palavra de Deus hoje para nós É o presente de aniversário dessa adolescente Amém? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé Para lermos a palavra do Senhor, amém? Abri a vossas bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4 e 2 Amém? O Senhor chamou a Samuel e disse a ele Eis-me aqui E correu a ele e disse Eis-me aqui porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu Torna a deitar-te E foi e se deitou Agora o 10 Então veio o Senhor e ali esteve Chamou como das outras vezes Samuel, Samuel E disse Samuel Fala porque o teu servo houve Amém? Podemos assentar Irmãos, a palavra do Senhor nos disse Que o Senhor chamou a Samuel por quatro vezes Duas vezes Nem ele, nem Samuel Entendeu que era o Senhor quem o chamava Da terceira vez Ele entendeu Que era o Senhor que chamava aquele adolescente Naquela madrugada Aleluia Então da quarta vez Que o Senhor chamou a Samuel Samuel disse Eis-me aqui Fala porque o teu servo houve Amém? Nessa noite O Senhor tem chamado vários adolescentes O Senhor tem chamado jovens e adolescentes E eles estão dando de costas pro Senhor Não estão dando ouvidos a voz do Senhor Não estão obedecendo a voz do Senhor Mas eu estou aqui nessa noite pra te dizer adolescente Ouça o que o Senhor tem pra ti Ouça o chamado que Ele tem na tua vida Aleluia Não seja um Jonas Fujão Não fuja da presença do teu Deus Porque o que Ele tem pra ti Ele não tem pra mim O que é pra você fazer Não é pra mim fazer Aleluia A palavra do Senhor nos diz Em Êxodo 23, 22 Mas se diligentemente Ouvires a minha voz E fazer tudo quanto eu disser Serei inimigos dos teus inimigos E adversário dos teus adversários Irmão Se o Senhor te chamou pra um projeto Vai porque Ele há de sustentar Se o Senhor te chamou pra fazer a obra Vai porque Ele irá contigo Ele irá te sustentar Porque o teu Deus não é homem Para que minta e nem filho do homem Para que se arrependa Se Ele fez uma promessa na tua vida Aleluia Acredite Porque esse é o Deus que eu creio Aleluia E Ele está aqui nessa noite E eu vim aqui pra te dizer Adolescente Escuta o que o teu Deus tem pra ti Escuta o que o teu Deus tem pra te falar Porque Ele está te chamando Ele está te chamando pra ter um encontro Pra ter experiências com o Senhor Aleluia Irmãos Quando eu vejo o pastor Lauro Chulessa Eu fico indignada Eu quero ter experiência do Senhor Porque quando eu chegar na idade dele Eu quero ter o que contar Eu quero ter experiência com Deus E como que eu vou ter experiência com o Senhor Se eu não dou ouvido a voz dele Como que eu vou ter experiência com Deus Se eu não escuto e não obedeço o que Ele fala Temos que ter ouvidos afiados Para ouvir o que o Senhor tem pra mim O que o Senhor tem pra você Adolescente Eu venho aqui nessa noite Te fazer uma pergunta Se o Senhor te chamar na madrugada O que que você vai pensar? Você vai pensar que é o teu pai? Você vai pensar que é o inimigo das nossas almas? Ou você vai ter o ouvido afiado E vai saber que é o teu Deus? Você vai saber que é Ele que está te chamando Você vai ouvir E você vai dizer Eis-me aqui porque é o teu servo Aleluia Adolescentes Escutem o que Deus tem pra lhe falar Porque o Senhor tem um negócio diferente Pra cada adolescente O Senhor tem um negócio diferente Pra cada um que está aqui nessa noite Aleluia Temos que buscar a face do Senhor Temos que buscar Ele em espírito e em verdade Porque eu acredito Que eu buscando o Senhor em espírito e em verdade É ali que eu vou estar no centro da vontade de Deus E quando eu creio Que quando diz centro da vontade de Deus Não é um pouquinho pra direita Não é um pouquinho pra esquerda É no centro O Senhor não quer no centro Adolescentes Vamos dar ouvido a voz do Senhor E esquecer a voz do mundo Em vez de influenciar Vamos Em vez de sermos influenciados Vamos influenciar Aleluia Em vez De seguirmos o exemplo do mundo Vamos fazer o mundo Seguir o nosso exemplo Igreja Temos que ouvir a voz do Senhor Ele quer falar conosco Ele quer ter um grau de intimidade Com os seus filhos Mas pra isso temos que estar debaixo da unção Pra isso temos que estar debaixo de oração Pra isso temos que estar debaixo Aleluia De muita consagração De muito jejum Aleluia Irmãos Eu quero ler aqui Em Deuteronômio capítulo 5 Versículo 33 Andarei em todo o caminho Que vos manda o Senhor O vosso Deus Para que vivais bem E pulso ceda E prolongueis os dias na terra Que é a vez de possuir Aleluia Se você obedecer o teu Deus Se você Ouvir o que Ele tem pra te dizer E fazer aquilo Ele há de te abençoar Ele há de prolongar os dias Os seus dias na terra Ele há De estar contigo Quando a sociedade te abandonar Ele há De estar contigo Quando os teus amigos te abandonar Quando ninguém mais estiver do teu lado Ele vai ser o teu amigo Aleluia Ele vai ser aquele que vai estar lá Quando todo mundo te abandonar Quando todo mundo te largar de mão É aquele que te pega no colo Te carrega Aleluia O Senhor é aquele É aquele amigo que está pra todas as horas Porque os amigos do mundo, irmão Quando você está num momento bom Ele é teu melhor amigo Ô cara, vamos lá Agora, quando você está na dificuldade Você não tem ninguém Você está sozinho Você só tem o teu Deus E eu vim aqui pra te dizer nessa noite Eu vou estar contigo Quando tudo te abandonar Quando todos te abandonar Eu vou estar do seu lado Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Deus é bom Glória a Deus Eu peço pra igreja se colocar de pé Pra nós cantarmos parabéns pra ela Depois de uma palavra dessa Que Deus usou ela É aniversário dela ainda E esse foi o presente dela Glória a Deus Parabéns pra você E essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Amém Glória a Deus Os irmãos podem sentar Um dia me indagaram Ô irmão Antônio Por que no No cartaz Do congresso de vocês Nunca tá a foto Tu e da Tia Adre Eu falei assim Irmão Por que eu não preciso aparecer Quem precisa aparecer? Eles Deus tá vendo o que eu tô fazendo Eu não preciso botar foto em cartaz Pro homem ver Deus tá vendo o que eu A Adre O Walter A Cátia Nós estamos fazendo Se não precisasse de mim aqui Ia ser uma benção Se pudesse um deles Tá dirigindo o culto Ia ser uma benção Eles que tem que aparecer Então por isso Felipe vem cá Vai fazer uma oração agora Quem vem Nos cultos nossos Durante a semana Sabe que nós sempre temos uma oração Que um adolescente faz Nós já ouvimos testemunhos De milagres que aconteceram Através da oração do adolescente Então você que tem algum problema hoje Não estava Não estava isso no roteiro Mas Deus manda eu fazer isso Você que adentrou naquela porta hoje Com algum problema Não sei Não precisa dizer pra mim Que problema é Se é problema familiar Se é problema de cunho financeiro Se é problema de saúde Eu não sei Deus sabe O problema que tu tá passando Deus sabe a aflição do teu coração Deus sabe Quando tu fecha a porta do teu quarto Te ajoelha do lado da tua cama Derrama aquelas lágrimas Deus está vendo Então se tu tem algum problema Hoje Que entrasse naquela porta E estás precisando de uma resposta Do Senhor Pode vir aqui na frente Pode vir aqui na frente Que ele vai orar Ele vai orar Eu tenho certeza Que o milagre vai acontecer Na tua vida Porque esse irmão Esse adolescente Ele jejua Ele Ora bastante Ele lê a palavra de Deus Ele leva a sua vida Conforme os mandamentos do Senhor Então tu que tá com um problema Vem aqui na frente Com fé Vem aqui que Deus Vai te dar a vitória Eu sirvo um Deus Que fazia milagre E continua fazendo Eu sirvo um Deus Que o mesmo milagre Que ele fazia na Bíblia Sagrada Ele pode fazer hoje Na tua vida E se tu estás com alguma aflição Algum problema No dia de hoje Tu pode vir aqui na frente Pode vir aqui Que Deus vai fazer um milagre Na tua vida Desse passo pro Senhor Que ele vai fazer a parte dele Glória a Deus Eu não sei qual é o teu problema Deus sabe Ele pode tá quieto Ele pode tá não falando Mas ele tá te vendo No momento certo Ele vai falar contigo Mas ele tá vendo a tua aflição Tá vendo as tuas lágrimas Tá vendo o teu problema E tu com ele Amiga E vamos orar Meu Deus Meu Pai Deus estamos mais uma vez Aqui clamando Pela vida dos teus servos Ó Deus Pessoas que hoje estão quarentes Ó Deus Poderoso estão quarentes Da tua bênção Do teu amor Ó Deus Eu não sei qual é o problema Eu não sei se estão fracos na fé Ó Deus Eu não sei se tem algum problema Na justiça Deus Eu não sei se é um problema De saúde Ó Deus Eu não sei qual é o problema Se é familiar Ó Deus Poderoso Mas eu te peço Entra com providência Ó Deus Poderoso Tu é santo Deus Poderoso Tu é onipotente Ó Deus Todo poder está concentrado em ti Ó Deus Abençoa a vida dos teus servos Cubra eles com teu sangue Ó Deus Poderoso Eu não sei Adolescentes que estão aqui Se há alguma prova importante Que tem que fazer Ó Deus Poderoso Vocês estão passando por um vale Ó Deus Eu não sei Deus Adolescentes aqui que estão Ó Deus Clamando pela vida dos seus pais Que não são crentes Ó Deus Alguém que está clamando Pela vida de algum familiar Que ainda não te serve Ó Deus Agora eu te peço que vai Ó Deus Vem Deus poderoso Entrar com providência Que possa aquela pessoa Ó Deus Que ainda não é salva Possa ter um encontro contigo Ó Deus Poderoso Que o Senhor Possa cumprir o desejo No coração dos teus servos Que eles possam sair daqui Abençoado Ó Deus Não é a minha palavra Que muda Mas é o teu nome É tu que muda É tu que faz a diferença Eu só quero ser usado Como teu instrumento Para abençoar a vida Dos teus servos Ó Deus Poderoso É que eu te peço No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Pode voltar para o seu lugar Tendo a certeza Da tua vitória Glória a Deus Glória a Deus Deus é bom Ele está aqui Ouviu hoje O teu clamor Glória a Deus Queria pedir para a banda Cantar um hino Glória a Deus 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 Os adolescentes Em geral Por ter nos convidado Mais uma vez Para estarmos aqui Nesse congresso A presença do Senhor Está nesse lugar Meu amado Nós devemos adorá-lo Nessa noite Santo é o nome do Senhor Que tem o poder Santo é o nome do Senhor Aleluia Deus 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 que tem o poder Deus A Bíblia diz que a fé move montanhas A tua fé pode mover montanhas Senhor Recebe a nossa adoração nessa noite Pai Santo Santo Creio em Ti Sem nunca te ver Creio em Ti Sem nunca tocar em Ti A minha fé me faz ver O que ainda não existe Eu posso enxergar Eu faço existir aqui E eu só posso sonhar Eu tenho em mim As mãos Você tem Poder pra conquistar Poder pra construir Aquilo que pela fé eu determinar Senhor Tenho em mim As mãos Meu Pai Poder pra realizar Aquilo que a Deus Humano Não vejo como Concreditar Oh Senhor Essa fé que faz o fraco vencer Que faz o soldado ferido lutar Essa fé que faz o diabo correr Abre os meus olhos e me faz enxergar Essa fé que faz o surdo ouvir Essa fé que faz o cego amistar Abre portas onde nem parede tem E o impossível ele me faz alcançar Até quase o cego amistar Abre portas onde nem parede tem Aquilo que o cego amistar Aquilo que pela fé eu determinar Aquilo que pela fé eu determinar Essa fé que faz o cego amistar Essa fé que faz o cego amistar Essa fé que faz o cego amistar Abre portas onde nem parede tem E o impossível ele me faz alcançar E o impossível ele me faz alcançar Que faz o cego amistar Essa fé que faz o cego amistar Essa fé que faz o cego amistar Abre os meus olhos e me faz enxergar Essa fé que faz o surdo ouvir Essa fé que faz o cego amistar Abre portas onde nem parede tem E o impossível ele me faz alcançar Faz alcançar o impossível Senhor Ele me faz alcançar 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 Aleluia Senhor A fé que faz alcançar o impossível amém Glória a Deus Glória a Deus Queridos nós queremos agora apresentar Os nossos irmãos que nos visitam Nessa noite Chegou em nossas mãos estes Estes amados Irmão Valmir Pereira E irmã Marli do Cedro Onde se encontram os nossos amados irmãos Coloquem de pé Amém queridos Deus abençoe Sejam bem vindos Também presbítero Eliezer E família do Cedro Onde se encontra o presbítero irmão Eliezer Ah os pais do Vinícius Deus abençoe Sejam bem vindos também Da cidade de Caçador Orivane Antônio Da Assembleia de Deus Irmão é presbítero Onde está irmão Orivane O querido seja bem vindo Deus abençoe Estamos na casa do Senhor Fique a vontade Também vindo da cidade de Itajaí Nosso irmão Tiago Ataíde De Castro Leão Onde se encontra Amém querido Deus abençoe Seja bem vindo São estes os nomes que nos chegaram aqui Tem mais alguém nos visitando Desse lado a minha esquerda Se levante em pé Para que a igreja se conheça Por favor Os irmãos que nos visitam Desse lado a minha esquerda Se coloquem em pés Deus abençoe Muito obrigado pela visita De todos vocês Aqui a minha direita Glória a Deus Olha ai que benção Oh maravilha Vocês são todos bem vindos Fiquem a vontade Pode dar glória a Deus Pode se assentar Deus abençoe E o que nós vamos dizer Para esse povo querido Que nos visita Vamos nos colocar de pé Ah essa aqui é uma carta de mudança Amém irmão Tiago É uma carta de mudança Seja bem vindo Novamente aqui conosco Vamos dizer todos juntos Então queridos Sois bem vindos Em nome de Jesus Amém E amém Voltem sempre E tragam mais alguém Eu esqueci de alguém O pregador Oh que maravilha Irmão Eliel Uller Sua esposa Irmã Katia Pregador da palavra Dessa noite Ouro da casa Que vai estar A banda Mishadai também Glória a Deus Cumprimente o seu irmão Que está do seu lado Querido Não fraternize Estamos na casa do Senhor Aonde o Senhor está A abundância de alegria Tendo exaltar Tendo exaltar Seu santo nome Tempo paraíso Tempo paraíso Tempo para louvar-nos a Deus No sol amor No sol Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o evangelista Aparecido. Ele tem três filhos aqui no nosso grupo, e ele quer dar um testemunho do que Deus fez nesse congresso. Amém? Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amados, eu confesso aos irmãos que é motivo de muita alegria congregar com vocês. Faz um ano e quatro meses, vai fazer agora, que eu congrego aqui. E eu saí da minha cidade, mais preocupado mesmo com os meus filhos. Eu tenho, como o irmão já disse, eu tenho três filhos aqui. Tem a Majorí, fique de pé por favor, Majorí. Tem a Majorí, o Israel, está lá atrás, a Dâmaris. E o ano que vem, se Deus quiser, vai ter mais um. É quatro. Aleluia. Eu vim de longe, amados, para congregar aqui, por preocupação com eles. Porque eu tenho um carinho muito especial pelos meus filhos. Os meus filhos são tudo para mim. Tudo. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque eu paguei um preço muito alto por cada um deles, irmãos. Eu tive uma experiência com Deus, com cada um deles. Porque a minha primeira filha, eu era para ter cinco filhos. A primeira filha morreu com seis meses de vida. Então eu sofri muito. Minha esposa desmaiou. Então eu sofri muito. Eu perdi a primeira filha. Aí eu paguei um preço. Eu chorei muito, chorei muito, para cada filho meu poder sobreviver. Então foi um preço altíssimo. Para você ter uma ideia, no quinto filho, o Eric, o Eric está por aí. Cadê ele? Eric, fica de pé. Cadê ele? Ele não está aí. Deve ter saído. O quinto filho, amados, eu fiquei desesperado, porque segundo a ciência, três cesarianas, a mulher morre. Ela ia ter cinco. Vai morrer. Fiquei desesperado, sem ninguém, irmão. Só eu e Deus no hospital. Eu cheguei no hospital, angustiado, chorando, mas chorando desesperadamente, porque eu tinha certeza que minha esposa e o Eric ia morrer, meu filho, o último filho, o caçula. Ia morrer. Eu estava chorando, irmão. Encostei na parede, sentei no banco, chorando, desesperando. Desesperado, chorando. O anjo entrou lá, o anjo entrou lá no hospital. Eu não sei se você crê, mas o anjo entrou lá e disse assim, por que você está chorando? O Altíssimo Deus Todo-Poderoso me mandou aqui dizer que vai dar tudo certo. Aleluia! Parei de chorar na hora, irmão. A operação cesariana custava mil e oitocentos reais. Eu não tinha um centavo. Deus fez um reboliço lá, o médico disse que não ia operar porque não dava. De repente, a minha esposa sai da sala de cirurgia e o médico fala para mim assim, ela já está operada. Aleluia! Eu chorei e foi de alegria naquele lugar. Então, para mim, é motivo de muita alegria, amados. Eu vim para cá preocupado com eles. E eu trouxe eles aqui, eles congregam aqui, estão se destacando mais do que nós, né? Mas eu fico feliz por eles. E eles encontraram aqui amor, encontraram aqui carinho. Eles gostam de vocês, viu, querido? Eles gostam muito de vocês mesmo. E ontem, eu tive uma experiência muito bonita. Que ontem à tarde, eles fizeram a carreata, acho que foi da carreata que vocês fizeram o culto, não foi? Fizeram a carreata, fizeram o culto aqui. O irmão Danilo, o evangelista, pregou e Deus fez uma obra linda aqui ontem à tarde. E dois deles, o Israel, olha lá, aqueles dois ali, está vendo lá? Levanta a mão, Damaris. Aqueles dois lá, olha. Aqueles dois lá, aleluia! Eles chegaram ontem chorando. Eu não sei se eles saíram aqui chorando ou chegaram lá chorando. O Israel chegou chorando ontem em casa, me abraçou e disse, Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez para mim. Resultado do culto de ontem à tarde aqui. Então, quer dizer para os irmãos, parabéns, irmão. Deus abençoe. Deus está neste negócio. Aleluia! Através de vocês, Deus vai levantar pregadores aqui. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo. É isso que vale a pena. Glória a Deus. Agora, os adolescentes vão apresentar uma peça para a igreja. Amém? Amém? Os irmãos que estão chegando, tem muita gente chegando lá atrás. Os nossos recepcionistas estão ali, irmão Juninho, preparando as cadeiras para vocês. Todos sentarem. Amém? Amém. Por favor. Amém. 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 Obrigado. Ai, como eu gostaria de saber como seria a vinda de Jesus. Povo meu, fiquem atentos, porque breve venho buscar a minha igreja. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ai, esses crentes, vem ver falando que Jesus vai voltar. Desde minha infância, tu vem falando isso, mãe. Mas filha, se prepare, busca Deus, porque ele breve virá buscar o teu povo. Vocês são muito fanáticos, Jesus não vai voltar. E mesmo se ele voltar, vai demorar muito, dá tempo de eu me divertir bastante. Tchau, mãe. Olá, tudo bem? Oi. Sinto o folhetinho da palavra de Deus. Leia e medite, porque a volta do Senhor está bem próxima. Tô nem aí. Já estamos no fim. Tudo já está se cumprindo. Reino contra reino, nação contra nação. Pai contra filho, irmão contra irmão. Amiga. O que é? Por que você está tão nervosa? Ai, pare de ter impaciência, já brinquei com meu pai e te saí de casa. Calma. Se realmente precisa de Jesus, ele vai te dar paz. Você precisa aceitar a ele, porque ele breve virá. Jesus não vai voltar, ele está pouco se importando com nós, e mesmo se ele tivesse, não importaria com ele. Tchau. Senhor, perdoe ela, ela não sabe o que fala. Bom dia. Bom dia. Já atendeu seus pacientes hoje? Já, já, mas teve um que me assustou. Mas por quê? Ele estava à beira da morte, e de uma hora pra outra, sem mais, sem menos, ele melhorou. Ele disse que foi Jesus que o curou. Fiquei assustado no começo. Ele disse que eu deveria aceitá-lo, porque a sua vida estava próxima. Mas eu nem acreditei. Eu também já ouvi falar sobre o tal de Jesus, e que muitos pacientes falam que o curaram, né? Eu não acredito nisso. Porque eu acredito que é só o poder da mente que faz a pessoa, sei lá, se recuperar de algum coma, alguma coisa do gênero. Eu não acredito nessas coisas. Doutor Jonathan, fazer. Faça favor de comparecer à recepção do hospital. Eu tenho que ir. Até mais. E eis que a vinda do Senhor será assim. Somente o justo herdará o reino dos céus. Para os ímpios será uma grande tribulação. Eles arrancarão os cabelos, e pedirão para que os montes caiam por cima deles. E isto será impossível, pois até os montes deles fugirão. Nós estamos aqui no centro da cidade, na Praça Costa Pereira, onde o caos está instaurado. Não se sabe por que, no meio de uma apresentação musical, os músicos simplesmente desapareceram. Como vem acontecendo no resto do mundo, pessoas estão sumindo sem aparentemente nenhuma explicação. Senhor, o senhor estava na praça, o senhor estava assistindo ao show, sabe por que eles desapareceram? Ah, minha jovem, lamentavelmente, eu tenho que dizer que Jesus voltou. O rádio conta e na televisão, a notícia mostra a situação. Gritos, sirenes, procuram solução. E o motivo, ninguém sabe a razão. Pai, procura filho, irmão, irmão. Onde está o motorista daquela condução? Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim. Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim. No rádio conta e na televisão, a notícia mostra a situação. Os sirenes procuram solução. O motivo, ninguém sabe a razão. Procura filho, irmão, irmão. Onde está o motorista daquela condução? Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim. Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim. Mamãe, ela estava aqui agora, e sumiu. Já procurei em vários lugares, mas não a encontrei. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Pai, todos os crentes sumiram. Pai, por que eu não escutei o irmão que entregava os folhetos? Pai querido, me dê uma segunda chance. Me perdoe. Meu Deus, onde estão os meus pais, os meus amigos? Senhor, onde estão todos? Por que briguei com meu Pai? E agora tu voltasse? Perdão, Deus, perdão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso não está certo! Senhor! E agora? Muitos pacientes sumiram? Senhor amado! O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Senhor! Será que tu voltou? Senhor, me ajuda! Meu Deus! Meu Deus! O que está acontecendo? Vindo para cá, eu vi vários carros batidos, incêndio pela cidade. A minha mulher que estava do meu lado. Ela sumiu! Crianças são bem aniversários, sumiram O mundo inteiro está em pânico, você não tem nenhuma resposta Espera, eu acho que eu tenho Quando eu era menor, meu pastor falava de Jesus pra mim Ele dizia que quando Jesus voltasse, todas essas coisas iriam acontecer E quem não estivesse no caminho dele, ficaria E agora, o que será de nós? Meu Deus, misericórdia Senhor, ajuda-nos E quando todos estavam sem esperar, Jesus apareceu nas nuvens E levou os crentes fiéis e os que ficaram, gritavam em desespero Mas infelizmente, era tarde demais E estes ficaram para a grande tribulação e tormento eterno E o que será de nós? Uma notícia de um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito soubeu Que esse povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e amém Vai dizer nesse momento Aquele povo pode morar pra si Está a juventude dessa igreja E as irmãs do círculo de oração Que a Deus Santo amavam E os obreiros que pregavam Eles também foram embora pra si Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo foi embora pra si Depois desse grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas eles nem te não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e amém E a igreja e a noiva dizem Vem A realidade é interessante E não está longe de acontecer Quem crê dessa forma? Eles jejuaram bastante Oraram bastante Prepararam essas peças E cada dia Deus falou de uma maneira linda e maravilhosa Tiveram lutas e provas durante a preparação desse congresso Mas foram fiéis É por isso que Deus tem tocado no teu coração esta noite Eles preparam uma peça aqui E o Espírito Santo vai aí e vai falando no teu coração Deus vai trabalhando E você diz Eu preciso mudar Eu preciso melhorar Eu preciso ser melhor Eu preciso estar mais na casa de Deus Esse é o Espírito Santo que está trabalhando esta noite Deus está agindo no nosso meio Deus tem coisas grandes para nós ainda Aqui tem muita gente incrédula no meio da igreja que não crê Se você começa a contar a revelação Ele diz É, isso é fruto da carne Mas não estamos longe disso aí não Não estamos longe de um tsunami desse aqui na região Não estamos longe Não estamos longe O que temos que estar é preparados Preparado está o meu coração Oh Deus Deve estar preparado Tu e a tua família Não importa o que venha amanhã O que importa é que estaremos para sempre com o Senhor Amém? Pode colocar lá queridos Eu venho convocar os irmãos para uma campanha Que começamos amanhã Conversamos com o pastor Cisina Aprovou Com o pastor Reuel Com o pastor Lalo Chileser E agora convocamos a igreja E também os obreiros Para uma campanha Começamos de amanhã Até a hora da Santa Ceia No próximo sábado Sábado é a nossa grande Santa Ceia Você não deve esquecer o seu A campanha do quilo na Santa Ceia As irmãs pedem para isso Mas amanhã começamos Destruindo toda a resistência Embaixo não dá para ler muito Porque a letra devia ser meio clarinha né Diabólica e humana Toda a resistência Se tu pode mudar a cor da letra Pode mudar Destruindo toda a resistência Por que resistência? Nós oramos um ano de madrugada Oramos bem certinho um ano Da meia noite às três da manhã Depois voltamos para a meia noite Às três da manhã Depois fizemos campanha aqui Quarenta dias de oração E você diz Nada mudou E alguém dizia assim Vocês estão dando murro em ponta de faca Alguém dizia Pelas tabelas Alguém dizia Isso não vai dar em nada Isso chama-se Resistência Diabólica E humana Isso chama-se resistência Quando nós vemos os dízimos Baixarem Quando nós vemos as pessoas Comprarem coisas Como aquilo que é do Senhor Isso é um tipo de resistência E nós baixamos muito A nossa contribuição Tanto missionária Quanto dizimista Ela caiu Ela caiu 15% Ela caiu Em dois meses Ela caiu Trinta mil reais Para uma igreja Como essa Isso chama-se Resistência Missionários Estão precisando De ajuda E tem gente Fechando a mão Tem gente Mandando direto Para o missionário Não passa mais Por aqui Isso chama-se Resistência Isso tem um Tem um Fundamento Quando você Vai orar Por uma pessoa O espírito De enfermidade Que está nela Resiste Para não sair Se você Não usar De autoridade Ele não sai Se você For passar A flanelinha Esse demônio Não sai O espírito De enfermidade Não sai Então você Tem que usar De resistência Você tem que Ter autoridade Tiago 4 7 Diz assim Sujeitai-vos Pois a Deus Resistiu Diabo E ele Fugirá de vós Repita comigo Sujeitai-vos Pois a Deus Bem forte Sujeitai-vos Pois a Deus É o que nós Vamos fazer Essa campanha É a ordem Do Senhor Resistir Ao diabo E ele Fugirá de vós Você não tem Orado por seus Filhos E você diz Quanto mais eu oro Pior eles ficam Isso chama-se Resistência Do inferno Você não tem Orado por sua Esposa Por seu esposo Você não tem Orado por uma Porta se abrir Você não tem Orado por um Milagre na tua Vida e você diz Eu vou desistir É porque a Resistência É forte Se você Parar no meio Do caminho Tu perde a Benção Se você Voltar para trás Tu perde a Vitória Por isso Você deve Vencer Sujeitai-vos Pois a Deus Resistir ao diabo E ele Fugirá de vós Os mensageiros Pregam aqui em cima E você sempre Você sempre ouve Do teu lado Alguém murmurando Você ouve Alguém do teu lado Dizendo Isso aí não prega nada Isso aí é coisa Mandada Isso não vai dar em nada Isso é um tipo De resistência Dentro da casa De Deus Os irmãos Pregando no rádio E pedindo ajuda Você diz Eu não vou levar Ajuda coisa nenhuma Isso é um tipo De resistência E nós temos Que demolir Destruir Esta resistência Que está acontecendo Quanto mais perto Da vitória Nós estivermos Mais ele vai resistir Mais ele vai cair No poder Do nome de Jesus Cristo Nós estamos esperando Um grande avivamento Aqui Nós estamos sentindo As primeiras gotas De chuva Se nós pararmos De orar A chuva não virá Mas se nós Orarmos E continuarmos Haverá dias Eu vou dizer De novo para você Haverá dias Que não vamos precisar De pregador Nos cultos O Espírito Santo Vai se encarregar De fazer a obra E nós não teremos Hora para sair De dentro Desta casa Eu creio Desta forma Eu creio Você está orando Pela salvação De alguém Você está orando Por alguém Da tua família E você diz Não tem jeito Não tem maneira É uma resistência Que existe lá Queridos Todos precisam Eu também preciso Eu convoco você Amanhã é segunda-feira Uma hora de oração Amanhã Aqui na casa de Deus Aqui Ou de manhã Ou à tarde Ou à noite Você escolhe o seu horário Terça-feira Traz uma almofadinha De casa Um travesseirinho Porque nós vamos cantar Dois hinos da harpa E nós vamos orar Até nove e meia da noite Quem pode dizer amém? Antigamente era assim Antigamente era assim E funcionava Antigamente era assim Quarta-feira Você escolhe o teu horário Ou de manhã Ou à tarde Ou à noite Quinta-feira Também não temos culto Vamos cantar Dois hinos da harpa E vamos orar Até nove e meia Na quinta-feira Quem pode dizer amém? Agora sexta-feira Agora até Até quinta-feira Quem promete ficar comigo Fica de pé Quem promete entrar Nessa campanha Fica de pé Digo Vamos resistir E Deus vai nos dar vitória Quem quer entrar Nessa campanha Uma horinha por dia Isso é fácil Fica de pé por favor Fica de pé Isso Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Tome assento Agora sexta-feira Tome assento por favor Agora na sexta-feira Está perdido? Eu sei de quem é Uma cantora abençoada Que tem por aí Está lá atrás Dentro da casa de Deus Ninguém se perde Né? Sexta-feira Nós começamos aqui Dezenove horas Diga comigo Dezenove horas E nós vamos até as Dezenove de sábado Vinte e quatro horas De jejum e oração Quem pode dizer amém? Ah Se tu disse amém Tu vai vir Mas tu não precisa Ficar vinte e quatro horas aqui Nós começamos Sexta-feira Sete da noite Entramos no jejum Sete horas da noite Vai preparando Teu estômago na semana Assim né? Sopinha Né? Não vai comendo Ampim Mandioca Enchendo a barriga De pirão Que não dá certo Sábado você vai sentir fome Né? Vai diminuindo Até quinta-feira Sexta-feira Nós entramos aqui Sete horas da noite Se você puder Vim das sete às oito Ou das oito às nove Ou das dez às onze Ou da meia noite a uma Ou da uma às duas Ou das duas às três Ou das três às quatro Ou das quatro às cinco Ou das cinco às seis Não importa Só não me deixe sozinho aqui Eu preciso de uns Vinte comigo E nós vamos continuar O dia inteiro aqui Você vem Senta Lê a Bíblia Ora um pouquinho Pode cantar Andar pra lá Andar pra cá Mas nós vamos ficar Vinte e quatro horas Aqui dentro Pra buscar a presença Do Todo Poderoso E quando der nove Sete horas da noite De sábado Você entrega o teu jejum Dá tempo de ir em casa Tomar uma sopinha E voltar pra Santa Ceia Dando glória a Deus Misturado com Aleluia Tu acha difícil Não é difícil Não começa a pensar Agora você tem uma semana Pra agendar Eu queria vinte pessoas No mínimo Comigo nessas vinte e quatro horas Onde estão os voluntários O meu amigo companheiro Tá com a dor na coluna Tá melhor? Dá pra ir? A cabeça Vamos lá Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois Dá pra dar uma glória a Deus aí? Você também é convidado Não precisa ficar vinte e quatro horas aqui não Mas venha tirar uma hora de oração Amém? Pastor Real não vai estar conosco Porque ele vai estar no congresso No Rio de Janeiro Mas sábado à noite Pastor Cizino vai estar conosco aqui Quem pode dizer amém? Ele vai estar na Santa Ceia Sábado à noite Ele estava prontinho Na cadeira sentado E disse Estou com vontade no culto Mas estou com medo Eu disse Eu prefiro que o senhor fique em casa hoje Mas na Santa Ceia O senhor esteja conosco No sábado à noite Queridos Vamos resistir ao diabo E ele vai fugir da tua casa Ele vai fugir do teu emprego Ele vai fugir da tua família E nós vamos ter vitória Em nome de Jesus Quem crer pode dizer um amém E dar uma glória a Deus aí nessa noite Deus abençoe Amém A paz do senhor igreja Amém Quantos estão felizes De estar na casa do senhor Essa noite Quantos já puderam sentir O Espírito Santo Lhe tocar nessa noite Amém E muito mais Ele vai fazer até o final Dessa reunião Porque eu creio Não vai ser diferente Porque ele não nos envergonha nunca Antes de eu chamar a irmã Maria Gancheiro Para falar algo da parte de Deus Nessa noite Quero fazer menção ao grupo Adonai do Tabuleiro Que está aqui nos visitando Essa noite Sobre a liderança do Diácono Fabrício Presbítero Francisco e Terezinha Amém Obrigado meus amados Pela presença de vocês Que Deus te abençoe Irmã Maria Gancheiro Eu sei que Deus preparou algo Para te trazer para nós essa noite Só lembrando Que a Jaine e o Tiago São os netos da irmã Maria Que entraram no nosso grupo Essa noite Nesse ano Por isso Deus tocou no coração dela Para fazer algo Deus te abençoe Glórias a Deus Eu cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor Amém Glórias a Deus Quem está feliz aqui nesta noite E vocês Estão felizes? Eu posso dizer para a igreja Que eu sou a avó mais feliz aqui Amém? Ah não disseram amém pastores Porque tem avó aí que está feliz também né Onde estão os vovós aqui? Os avós aqui Levante as mãos aqui Levante as mãos assim Está feliz irmã Maria Glória a Deus Aleluia Eu tenho uma palavra para a irmã Adriana Para o doutor Antônio Para o tio Walter E para a irmã Katia O que vocês estão fazendo pelos nossos filhos Não há dinheiro que pague Não tem preço E a recompensa que vocês vão receber Lá na glória O Senhor tem guardado Mas creiam Que aqui na terra Vocês também vão receber Sabe por quê? Porque certo missionário Foi para a África Lá no meio das selvas Onde só tinha índios canibais Certo dia De cada mês Ou de três em três meses Ou de seis em seis meses Aqueles índios Faziam um ritual satânico Eles escolhiam daquela aldeia Uma criança recém-nascida E numa madrugada Aos sons de tambores Eles colocavam aquela criança Dentro de um cesto E iam sob o barulho dos tambores Em direção a Mata Virgem E lá naquela mata Aqueles índios Cavavam um buraco bem profundo E colocavam aquele cesto Rapidamente ali dentro E jogavam terra E com a mesma velocidade Que eles chegaram lá Eles voltavam Ao som do barulho dos tambores Só que Quando eles viravam as costas Das árvores que estavam em volta Aquele buraco Desciam adolescentes Desciam adolescentes Um, dois, três, quatro, cinco E corriam naquele buraco Cavavam, tiravam a terra Suspendiam aquele cesto E saiam em direção contrária Correndo com aquele cesto na mão E quando chegavam adiante Tinha um homem Esperando na porta De um rancho Quando eles chegavam Entregavam aquele recém-nascido Para ele E ele tirava de dentro do cesto E suspendia E dizia Obrigado Jesus Por que mais um Mais um Mais um Mais um Porque estes aqui um dia Irão dizer assim Mais um Mais um Mais um Aquele missionário Havia salvo o primeiro Salvo o segundo E o segundo Foi salvando os outros E aqueles adolescentes Estavam salvando mais um Aleluia Sabe o que é isso Sabe o que é isso Tio Walter Coração Alegre Feliz Quando levantou Aquele recém-nascido Sabendo que ali Era um fruto Daquele trabalho Que ele fez Lá naquele lugar E creiam que daqui Daqui Vai sair mais um Mais um Quem é mais um aqui E vai ganhar Dos outros adolescentes Para Jesus Aleluia Aleluia E nós vovós E nós Vovô Tio Tia Mãe Pai Que está aqui nesta noite O que você diz Para o Senhor Nesta noite Você diz assim Obrigado Senhor Eu tenho certeza Que os céus Já ouviram Muito Obrigado Nesta noite Pastor Lauro Jesus Já ouviu Muito Obrigado Jesus Obrigado Pelo meu neto Que está ali Obrigado Pela minha filha Que está ali Obrigado Pelo meu sobrinho Que está ali Jesus Já ouviu Muito isso Aleluia E ficou feliz Mas tem uma coisa Que falta Queridos A despesa Que ficou Deste trabalho Ficou a despesa Pastor Silas Costuma dizer Que o telhado Fica aberto Um buraco No teto Não é assim Pastor Silas Quando termina a festa Vai todo mundo Embora E o buraco Fica lá No teto Mas nós Nesta noite Não vamos deixar Tio Antônio Tio Antônio Madriano Tio Walter Com o coração Com o coração doído Sem dormir Sem dormir A noite Alguém vai fazer isso Vocês tem coragem Depois desses três dias Que nós nos regozijamos Na presença do Senhor A cada dia Era uma apresentação Diferente A cada dia Era uma mensagem Não é pastor Ruel A cada noite Você se alegrava Porque era diferente Aquilo Na primeira noite Os meninos Apresentaram ali Que o pai Que faz isso Na sua casa Eu tenho certeza Que não vai fazer mais Não é? Ontem Sobre a volta de Jesus E hoje Sobre o arrebatamento Também Glória a Deus Agora eu quero Convidar a todos A darmos Para Deus A nossa oferta De gratidão Quem tem uma oferta De gratidão Para dar ao Senhor Nesta noite Fique em pé Com a sua oferta Na mão E faça assim Segure Ela aqui em cima Quem tem para o Senhor Nesta noite Uma oferta De gratidão Para não deixar Tio Antônio E tia Adriana Passarem noites E noites Acordadas Saber como é Que vão pagar Essa despesa Deste congresso Pode levantar Querido Que eu sei Que você está procurando Na sua bolsa E os adolescentes Aqui E aí Quem trouxe A sua oferta De gratidão Olha que coisa linda Olha que maravilha Glória a Deus Eles podem vir A frente Pastor Quem é o primeiro A trazer A primeira oferta Aqui no gasofilácio Pode trazer Aqui E aqui em cima Nós temos um aqui Isso Sai do seu lugar Querido Vem agradecer O Senhor Com a sua oferta Vem agradecer A Deus Pela vida Do doutor Antônio Pela vida Da mãe Adriana Que tanto esforço Tem feito Por nossos filhos Queridos Aleluia Não precisa Muito longe Para eles crescerem Para fazer a obra Não Por isso que Tem um versículo Na Bíblia Que diz Não desprezeis Os dias Das coisas pequenas Hoje eles são pequenos Parece um trabalho Tão pequeno Mas diante dos olhos De Senhor Querida Está muito lindo E muito grande Ela vai Suriana Ela vai Glória a Deus Aramastu Imanai Creia Que você Que está trazendo A sua oferta Aqui nesta noite A Bíblia diz Em Lucas 6 e 38 Dai E servos Adado Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Vós deitarão No vosso regaço Tenha certeza Que o que você Vai fazer Aqui nesta noite Você vai ganhar Duplicado Multiplicado Muitos e muitas Vezes mais Tio Antônio Quem vai cantar Eu não sei E agora Com o Senhor E com o Pastor Para fazer a oração Tio Antônio Tio Antônio Os adolescentes Vida e louvor Saúde Amada igreja Com a paz do Senhor Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 do Senhor dentro da jornalha vou mostrar quem é sendo quem eu sou quem é o adorador quem a morte vai nos separar Senhor Aleluia Senhor para baixo não vou negar quem sou não há máscara em mim desde quando te entreguei meu coração não vale a pena te negar em troca de viver se morrer por ti pra mim significa viver nada vai interromper minha adoração Babilônia não há vida no meu coração nem o povo vai fazer aliança que eu tenho com o Senhor te romper ressuscita quem é servo do Senhor dentro da jornalha vou mostrar quem é sendo quem eu sou que é o adorador quem a morte vai nos separar Senhor sabra que Mesaque e abece negros jovem demais pra morrer e ser negado o desejo de um rei o decreto era que adorassem a imagem que eles fez quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha a gente mas foi dessa forma que aconteceu mas a verdade é que o rei enlouqueceu hoje havia um paz do homem que com eles passeava no meio do povo mas o povo não queimava o rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou e o adorou e a identidade é servo do Senhor dentro da fornalha vou mostrar quem é sendo quem eu sou fiel adorador nem a morte vai nos separar Senhor minha identidade é dentro do Senhor dentro da fornalha eu vou mostrar quem é e sendo quem eu sou fiel adorador minha morte vai nos separar Senhor glória a Deus eu queria chamar Adriane aqui vai fazer alguns agradecimentos daqui a pouco nós vamos passar para a palavra de Deus glória a Deus você já sentiu a presença do Senhor hoje aqui nesta noite Deus é bom mesmo nós sendo pequenos tendo nossos problemas defeitos Deus ainda olha lá de cima para nós e diz lá está um servo meu Deus é bom muito bom para com cada um de nós antes que ela faça o agradecimento eu já quero agradecer a ela porque sem ela não conseguiria fazer nada a mulher de Deus que Deus colocou ao meu lado queria agradecer também o tio Walter a tia Cátia porque sem eles não seria também possível fazer esse congresso a toda a diretoria da igreja aos obreiros muito obrigado aos pregadores hoje vai ser o irmão Eliel eu tenho certeza que Deus vai usar ele muito e a igreja já agradeci no começo quero agradecer novamente muito obrigado sem vocês também não aconteceria esse congresso e vocês adolescentes obrigado eu amo cada um de vocês me perdoe às vezes sou meio duro sou meio exigente mas é para o bem de vocês eu e a tia Ádria amamos cada um de vocês muito obrigado a paz do Senhor vamos lá em primeiro lugar temos que agradecer a Deus que se fez presente todas as noites desse congresso esteve até aqui conosco e honrou a cada um a cada um que teve participação nessa festa a Deus toda honra toda glória e todo louvor quero agradecer ao pastor Cizino e ao pastor Reuel e na pessoa de vocês a todo o corpo de obreiros e diretoria desta igreja que não mediu esforços para que a gente pudesse chegar até aqui e nos confiou esse cargo muito obrigada a diretoria dos Gideões missionários que também sempre está conosco nos apoiando de uma forma especial tio Walter e tia Cátia saíram mas Deus trouxe de volta porque Deus tem os seus caminhos amém muito obrigada o coral ficou maravilhoso a todos os preletores desse congresso de todos os nossos cultos mensais que cada culto a gente sempre tenta trazer alguém diferente para estar ministrando para esse grupo alguém que fale a sua linguagem que entenda o que passa na cabeça de cada um adolescente então que tem cada preletor que aceitou o desafio de prender a atenção deles nem que seja por alguns minutos o nosso muito obrigada a banda Mishadai que tem sido nossa companheira nessa caminhada vocês são especiais para Deus e para nós também amém a irmã Eliane que ajudou nessa decoração chorei um monte irmã Eliane não temos dinheiro tem que fazer baratinho ela ouviu o nosso clamor e fez uma coisa linda diferente com a cara do grupo amém Felipe levanta Felipe Deus colocou esse jovem pastor Heuel para nos auxiliar veio ministrar uma palavra numa consagração trouxe 30 adolescentes para a consagração e Deus te usou e ele nos ajudou no texto da abertura do congresso na sexta-feira Deus deu a visão para mim e deu o texto para ele ele é o responsável se vocês não gostaram acharam ruim pega ele pega eu não amém Deus te abençoe irmã Maria gancheiro por ter nos auxiliado na execução da nossa entrada do nosso congresso que Deus te abençoe não seria tão bonito se tu não tivesse nos ajudado a Amanda e a Thalita que ajudaram a encher os balões lá em casa organizar os zinários para que tudo pudesse estar bonito para vocês amém presbítero Wesley e demais pessoas que colaboraram para que a abertura desse congresso se realizasse de uma forma tão marcante presbítero Heron secretário dos Gideões a irmã Sônia Gameiro nosso socorro bem presente que confeccionou todos os nossos uniformes obrigada pelo teu carinho e pela tua compreensão conosco amém o presbítero o antenor rosário que sempre nos socorre na hora das gravatas são 20 não são 25 e ele vai atrás e consegue tudo igual que Deus abençoe a vida do irmão o antenor a todas as pessoas que escutaram o apelo de cada adolescente que foi na sua porta bater dizendo nós precisamos montar um café a cada final de culto para oferecer para os preletores e convidados e eu sei que muitos de vocês ajudaram a eles porque foi tarefa deles preparar um café no final do culto para oferecer então eu agradeço de coração vocês terem atendido se eu for nominar cada um eu vou esquecer e vou magoar alguém então cada um que ajudou sabe o que fez o nosso eterna gratidão a cada um de vocês os responsáveis pelos adolescentes e nessa hora eu falo de pais de avós de tios de padrastos de madrastas de tutores porque nós temos adolescentes que não tem mais pai nem mãe mas tem o seu tutor aqui que trazem ele para a casa do Senhor que não deixam eles ficar na rua que os trazem para conhecer a palavra porque nós ajudaram durante todo esse ano ajudaram na gincana ajudaram na carregada que a gente fez ontem em outras atividades mas eu agradeço principalmente por terem acreditado em nosso trabalho no meu do Antônio do Walter e da Cátia e nos incentivaram a não desistir da caminhada o meu muito obrigado a vocês deixei por último as pessoas mais importantes da festa os adolescentes para o povo de louvor só Deus vai explicar para vocês o que nós sentimos no nosso coração quando nós chegamos em cada reunião para ministrar para vocês largar nós já pensamos várias vezes mas cada vez que a gente diz nós vamos deixar tudo se levanta um profeta e diz fui eu que coloquei vocês não foi homem foi Deus a obra é grande não é tempo de parar então vocês vão ter que aturar mais um pouquinho só mais um pouquinho amém e na hora que Deus determinar a gente vai sair mas saibam que essa festa não teria sido tão linda se não fosse a presença de cada um de vocês vocês são muito importantes para o reino de Deus amém eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus aleluia aleluia coisa linda né irmãos nós queremos fazer uma apresentação aqui e oficializarmos algo muito importante Jesus quando ele palmilhou sobre a terra a gente sempre lê na bíblia que ele era acompanhado por quantos discípulos doze né isto foi uma lição para todos nós que não devemos andar sozinho a bíblia diz que é bom dois que um porque se um cair o outro levanta e eu estava procurando quem é o segundo coordenador dos adolescentes e não achei desde o primeiro dia do congresso eles estão levando sozinhos os dois com pai o filho e o espírito santo é claro né Deus tem dado graça para eles mas é necessário uma pessoa para chorar junto com eles estarem juntos com eles quantos irmãos concordam que a gente coloque hoje um casal para estarem ao lado do doutor antônio da tia adri eles querem eles nomearam e nós vamos chamar aqui na frente agora com a quiescência do pastor presidente do pastor cezino pastor silas do pastor lauro também vamos chamar aqui presbítero ageu minhote e sua esposa irmã leila por favor querido venham aqui na frente vocês vão receber um abraço do doutor antônio e também da querida irmã adriane e a partir deste momento no dia de hoje o segundo coordenador e a segunda coordenadora também do departamento dos adolescentes estão chegando aqui que é o presbítero ageu e a sua esposa irmã leila eu creio que vocês deveriam receber eles adolescentes com aplauso aplaude aplaude isso subam até aqui doutor antônio vai dar um abraço um aperto de mão em vocês e a doutora adriane também tia adri e o irmão valter prado também e também a nossa irmã kátia está bom estão assumindo a partir deste momento debaixo da unção de deus esse departamento tão lindo para somar juntamente com o doutor antônio e com a nossa querida irmã adriane com o presbítero valter e com a irmã kátia também quero aproveitar a oportunidade chamar o evangelista josiel até aqui rapidinho querido vem até aqui o senhor que lidera também um trabalho não é o trabalho do do círculo de oração masculino mas vamos aproveitar esse gancho vocês concordam? está aqui este homem que vem há algum tempo liderando um lindo trabalho aqui na igreja sede do círculo de oração masculino os homens que estão buscando ao senhor e ele precisa de um guerreiro do lado dele tem bastante todos eles estão ali orando mas um de frente junto com ele para estar liderando quero chamar aqui na frente agora o presbítero Jorge Nascimento e a sua esposa irmã Max venha junto com seu marido aqui que nós vamos fazer uma oração para oficializarmos tanto o nosso presbítero Agil e a irmã Leila e também o presbítero Jorge Nascimento que estará assumindo a partir deste momento oficialmente com a quiescência também do pastor Cizinho toda a diretoria da igreja ao lado do evangelista Josiel o departamento também Herdeiros do Reino que é o círculo de oração masculino da igreja sede o senhor daqui para frente vai compartilhar com o presbítero Jorge quando o senhor viajar e precisar de alguma coisa o Jorge vai estar sempre aqui do seu lado nós vamos estar orando o senhor dá um abraço ao irmão Jorge aqui nós precisávamos de uma mulher para dar um abraço na irmã Adriane dá um abraço na irmã Max aqui agora eu dou um abraço no Jorginho ô Jorginho Deus te abençoe tá bom Deus abençoe parabéns para vocês por essa iniciativa onde é que está o irmão Agil parabéns querido Deus te abençoe a obra de Deus é algo de mais valor e sublime nesta terra quando o mundo aí fora qualquer festinha que fazem no meio de bebuns e tantas coisas aplaudem abraço fazem tantas festas e cerimônias isso aqui é algo mais sublime que existe na face da terra cuidar dos adolescentes cuidar da igreja na área da oração enquanto eu fui há pouco tempo lá em São Paulo de madrugada pedi a um pastor me leve para me conhecer essa tal de Cracolândia que tanto se fala na televisão quando cheguei lá me espantei me assustei e saí muito triste porque não era 30 nem 40 nem 100 nem 200 passava de 3 mil pessoas na maior avenida de São Paulo das 3 horas da madrugada em diante todos eles igual zumbis crianças adolescentes mães grávidas maridos juntos tudo queimando pedras de crack quando eu olho para vocês brilhando na glória de Deus aqui a igreja tem que dar um glória a Deus bem gostoso porque nós estamos pisando na cabeça de Satanás e nós vamos trazer esses que estão caídos lá fora através da oração desses homens do círculo de oração feminino também e desse departamento tão majestoso tão lindo que é os adolescentes da igreja 7 Deus abençoe em nome de Jesus nós vamos orar por vocês que estão assumindo agora pode dobrar o joelho aqui no púlpito mesmo e nós vamos estar orando nesse momento quero convidar pastor Lauro Schleser para fazer esta oração já em seguida vamos passar ao pregador da noite que é o nosso querido presbítero Eliel Oler pode orar aqui vamos orar Senhor Deus Eterno Pai nós estamos na tua presença Pai Eterno te louvando te agradecendo por este lindo trabalho Senhor com os adolescentes nessa noite agora nós estamos apresentando aqui o irmão Ageu presbítero da igreja juntamente com a sua esposa estão se incorporando Senhor nesse trabalho junto com o irmão Antônio sua esposa irmã Madre para continuarem Senhor essa tarefa muito grande sendo auxiliares estão aqui para somar juntamente com eles meu Deus e repartir também as tarefas de trabalho também o pastor Jorge com a sua muito digna esposa Senhor estão aí agregando Senhor ao trabalho do círculo de oração masculino juntamente com o irmão que está aqui o responsável Senhor irmão Josiel evangelista da igreja da tua bênção a eles Senhor que eles possam servir de auxiliares verdadeiros Senhor juntos somando e abençoando o teu povo Senhor sendo Senhor uma bênção na vida desses irmãos Pai nós te louvamos e pedimos que a tua bênção e a tua unção seja sobre cada um deles nessa nova tarefa Pai é o nosso pedido em nome de Jesus amém e amém Jesus obrigado pastor Raul amém querido Deus te abençoe a vocês Deus abençoe irmãos permanecem em pé para receber o pregador eu quero comunicar a todos os irmãos que nós vamos estar aqui esta semana em ter envolvido nessa campanha de oração e de consagração também é o pastor Silvio já falou eu quero repetir para quem não ouviu nós vamos estar final de semana num grande congresso missionário no Rio de Janeiro voltando do Rio de Janeiro eu preciso muito das orações dos irmãos que eu acabei de chegar do Amazonas 12 dias de viagem e vou representar o pastor Cisino depois do Rio de Janeiro já embarco para o Canadá e também para os Estados Unidos é um roteiro que sempre foi o pastor Cisino que fez e pela primeira vez nós estamos indo representar o pastor Cisino lá mas eu estou indo muito bem guardado por Deus protegido através das vossas orações eu tenho certeza que vou trazer um bom resultado para Deus e para a igreja um bom relatório Deus abençoe a todos com todos vós pregador Eliel Uller deixa Deus te usar mais uma vez Paz Senhor meus irmãos há um pedido aqui querido o Senhor já deu paz de seus irmãos amém mão direita para cá todo mundo mão direita Senhor nós te louvamos pela vida do pregador por tudo que já aconteceu neste congresso agora nós vamos ter a última palavra deste congresso Senhor usa mais uma vez como tens usado por onde este homem tem passado que nós estamos recebendo recados notícias boas nesta noite nós queremos sair daqui mais uma vez encharcados do teu poder da tua glória e da tua manifestação usando o teu vaso Eliel Uller em nome de Jesus amém glória a Deus irmãos segundo livro dos reis capítulo 11 aproveitando que os irmãos estão em pé segundo reis capítulo 11 os irmãos encontraram vendo pois Atalia mãe de Acasias que seu filho que seu filho era morto levantou-se e destruiu toda a descendência real mas Jeoseba filha do rei Jorão irmã de Acasias tomou a Joás filho de Acasias e o furtou dentro dos filhos do rei aos quais matavam e o pôs a ele e a sua ama na recâmara e escondeu de Atalia e assim não o mataram e esteve com ela escondido na casa do Senhor seis anos e Atalia reinava sobre a terra um amém já tá bom amém agora os irmãos podem se assentar muito obrigado os irmãos que acompanharam a leitura Deus abençoe em nome de Jesus irmão presbítero Antônio muito obrigado irmã Adriane Deus abençoe irmão Walter amém obrigado irmã Cátia Deus abençoe aos adolescentes obrigado pela confiança tá bom muito obrigado mesmo também aos pastores pastor Reuel pastor Silas e ao pastor Laura Deus abençoe meus irmãos se você já leu esse texto aqui você já deve saber de cor essa história ao menos resumida essa história fala de uma mulher chamada Atalia que queria ser rainha e o desejo estava dentro do coração dela só que o filho dela Acasias era o rei e ela não poderia ser rainha porque o seu filho estava reinando mas chegou o dia em que Acasias veio a falecer e essa mulher Atalia colocou no coração de ser rainha ela tinha essa compulsividade pelo poder ela tinha essa vontade de mandar ela tinha esse desejo de ter autoridade o poder nas mãos para decidir o futuro das tribos judaia e benjamim que era o reino sul agora com o seu filho morto ela tinha um outro obstáculo pela frente qual era o obstáculo havia uma coisa chamada dinastia que quando o rei morria o filho dele assumia o trono e se aquele viesse a falecer o outro mais velho assumiria o trono no lugar dele isso chama-se dinastia mas isso era um problema para Atalia porque ela não poderia assumir o trono porque ela não fazia parte da linhagem para ser rei ou rainha o que ela tramou então já que tinha muita gente que descendia de Acasias que iria assumir o trono ela começou a matar todo mundo ela começou a matar todos o que poderiam assumir o trono no lugar de Acasias seu filho e a matança começou logo que o filho dela morreu para ela ser rainha todos da família real deveriam morrer e ela começou a matar e matava todos os homens da família real mulheres o que vinha ela matar mas uma mulher chamada Jeoseba entrou dentro da casa do rei Acasias e roubou um menino de um ano de idade ela furtou essa criança porque ela sabia que essa criança recém-nascida também iria morrer tem alguém aqui que está segurando um bebê de aproximadamente um ano uma irmã ou uma irmã a irmã a irmã pode ficar em pé com a criança aí está aí a cena aproximadamente um ano né essa é a cena que os irmãos tem que entender Jeoseba a nossa irmã no colo o menino chamado Joás de um ano ela precisava roubar esse menino e sumir com ele obrigado minha irmã muito obrigado ela precisava fazer isso e o que ela fez correu rapidamente e pegou esse menino de um ano enrolou em panos e saiu a disparada e o único lugar que ela encontrou mais favorável era o templo do Senhor mas ela não poderia ficar no templo do Senhor então para onde ela foi ela foi para o porão para a recâmara um lugar fora da agitação fora do alcance de Atalia um lugar escondido dentro da casa de Deus um lugar que Atalia não teria acesso ela precisava esconder ele lá essa recâmara um quarto que era colocado tudo quanto era tranqueira que todo mundo tem um quarto assim em casa e lá tinha esse quarto a parte sem janelas e ali ela colocou esse menino e eu quero pregar no tema o centro da vontade de Deus se vocês puderem colocar lá o centro da vontade de Deus o tema dos adolescentes ponto final o centro da vontade de Deus começa no porão da igreja porque o centro da vontade de Deus pode ser o agora aqui eu estou no centro da vontade de Deus mas o centro da vontade de Deus também pode ser mais ali aonde Deus vai te levar o centro da vontade de Deus pode ser algo que Deus quer que você alcance em primeiro lugar a atitude de Jeoseba ela pegou esse menino quando a matança começava e ela decidiu esconder ele porque ela tinha um sentimento de Deus no coração Jeoseba a atitude dessa mulher fez com que ela entrasse para a história bíblica a atitude dessa mulher de Deus valorizou um menino recém-nascido que ninguém poderia imaginar algo de bom da vida daquela criança mas ela enxergou algo por trás da realidade é isso que nós precisamos olhar e procurar e enxergar na vida das pessoas que estão próximas a nós não depende da idade nós temos que olhar e fazer algo extraordinário por esse adolescente temos que fazer algo algo maravilhoso por esse adolescente algo que surpreendam as pessoas que estão próximas a nós porque a matança já começou lá fora e Deus precisa levantar a Jeoseba para salvar mais um para salvar mais dez para salvar mais trinta para salvar mais cinquenta para salvar mais cem porque a matança começou lá fora e Deus está levantando você para mudar essa história a matança pode chegar até na porta dessa igreja mas dali para cá ela não chega porque aqui tem gente de Deus mulher de Deus e diz aqui não Satanás aqui não tem campo para o inimigo resistir o diabo e ele fugirá de vós em segundo lugar Jeoseba marcou a vida de Joás para sempre ele nunca mais esqueceu de uma tia que ele tinha irmão do seu pai que escondeu ele dentro de uma recâmara ou de um porão e ficou ali cuidando dele irmãos louvado seja Deus irmãos ela conseguiu marcar a vida daquele menino na sua adolescência na sua juventude em tudo quanto era canto da vida dele ele foi marcado pela atitude dessa mulher irmão marque a vida de um adolescente positivamente e ele nunca mais ele vai esquecer o teu rosto ele nunca mais vai esquecer o que você fez marque a vida dele fale uma palavra de ânimo diga uma palavra que puxa ele para frente para cima não dê paulada para matar mas puxa ele para frente se você vê a liderança em luta ajuda a liderança porque a liderança são Jeosebas de Deus que Deus tem levantado como um parapeito que Deus tem levantado como escudo protetor quando o inimigo vem lá eles estão aguentando aqui diz assim aqui não satanás aqui no meu grupo não satanás aqui nessa igreja não satanás aqui não marque a vida do seu filho Jeoseba vá marcando a vida dele vá marcando a história dele porque quando ele chegar na fase adulta ele vai dizer o meu pai foi um homem de Deus a minha mãe foi uma mulher de Deus o meu líder foi um homem de Deus a minha líder foi uma mulher de Deus e a minha vida nunca mais foi a mesma porque alguém se levantou e disse eu defendo ele eu ajudo ele eu assumo a causa dele alguém assumiu a tua causa por isso você está aqui você não está aqui porque você é bom eu não estou aqui porque eu sou o melhor eu estou aqui porque alguém acreditou em mim e resolveu investir em mim e disse eu vou investir nele ele vai dar alguma coisa boa uma época foi um a outra época foi outro mas o Senhor me conservou e aqui estou por causa de um punhado de gente que acreditou que eu poderia ser útil para a igreja acredite em quem está ao seu lado acredite em quem está sentado no meio dos adolescentes acredite e acredite e invista e faça algo por alguém que mude a história dessa pessoa para sempre e você vai ver o fruto que vai ter você vai ver Deus fazer a obra em terceiro lugar Jeoseba ela entendeu a vontade de Deus e resolveu fazer algo salvar um Atalia matou quase toda a família real eu coloquei entre aspas quase toda salvou um quando a Maria Gancheiro começou a falar aqui eu estava com a mensagem lá no coração e dizer de Deus ela resolveu salvar só um ela não conseguia salvar dez ela não conseguia salvar vinte ela salvou um somente um e outra coisa ela não salvou um apenas um dia pegando no colo e escondendo no porão ela salvou esse um todo dia porque tinha uma criada lá tinha uma babá que precisava dar comida para o Joás e ela tinha que todo dia levar um mingau fresquinho para o Joás e todo dia ela tinha que se esconder de Atalia e todo dia o medo tomava conta do coração dela e todo dia ela se angustiava mas ela tinha que passar os soldados de Atalia estão ali os inimigos estão ali eles não podem saber o que eu vou fazer eles não podem nem imaginar o que eu vou fazer irmãos a Joéuseba poderia morrer se ela fosse descoberta levando comida para um bebê da família real que estava escondido o que eu quero dizer com isso que salvar um adolescente não é hoje eu vim aqui pregar hoje está fácil vem aqui eu trago uma palavra salvar um adolescente é todo dia você orar por ele salvar um adolescente é você deixar os seus afazeres e dispensar tempo para ajudar eles salvar é diariamente você investir no seu filho aconselhar orientar e ajudar e quando ele dá um escorregão você entender e perdoar ele tocar o barco para frente irmãos Deus faz assim conosco Deus nos salva todo dia todo dia você acorda e abre a janela porque Deus te salvou aquele dia você está vivo é porque Deus valorizou a tua vida todo dia você abre o pulmão e fecha porque o Senhor vive e está no trono você está crente porque tem um Deus no trono que te vê você está vivo é porque tem um Deus no céu preocupado com a tua vida e com a tua história então você não vai morrer enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem em tua vida se você ficar dentro da vontade de Deus porque todo dia Deus faz o trabalho de Jeuseba ele cuida da tua alma ele cuida da tua família ele cuida do teu filho ele cuida da tua filha ele está te empurrando para mais perto do centro da vontade dele todo santo dia ele não pisca ele não cochila ele não tosqueneja ele está de olho em você em você em você a obra não acabou aí o plano de Deus não afindou aí ele está de olho em você em você é você que ele quer é você que ele vai usar é você nessa história é ele na causa é ele na história deixa Deus entrar na tua situação todo dia você tem que salvar alguém todo dia ela tinha medo irmãos a Thalia ela era uma ditadora e todo ditador tem polícia secreta correto pastor Silas todo ditador lá em Cuba é assim tem polícia secreta na época da ditadura militar tinha polícia secreta e a Thalia também tinha e Jeuseba passava o maior sufoco para chegar lá e alimentar aquela criança mas ela tinha uma coisa dentro dela é algo extraordinário ela sabia que aquele menino seria um rei ela estava dando mingau para o futuro rei tá irmão dá uma aleluia forte porque o que ela fez Deus seja louvado irmão não era só o mingau ela estava salvando a nação e estava preparando alguém para ser colocado no lugar de uma perversa filha de Acabe a filha de Acabe pode estar no trono mas Deus está preparando alguém aqui para colocar lá no lugar dela Deus está preparando você para quando alguém não dá mais fruto Deus arrancar de lá e dizer agora é tua hora agora é tua vez agora senta aí porque agora eu vou te levantar eu quero que você saiba que a obra é de Deus Deus está aqui essa noite e Ele levanta quem Ele quer e Ele fala do jeito que Ele quer a obra de Deus você não escapa da palavra de Deus você não sonha vocês não sonham quem vocês estão cuidando aqui vocês não imaginam você sente Deus levante a sua mão e adore Deus está aqui essa noite como em todas as noites mas hoje especial especial Glória a Deus Glória a Deus você pode estar colocando mingau na boca de alguém que você não sabe Deus pode estar te colocando numa posição para ajudar alguém que vai ser o teu pastor um dia que vai ser o pregador que vai pregar uma mensagem e vai te livrar do adultério a mensagem que vai te livrar da morte a mensagem que vai salvar o teu filho a mensagem que vai salvar a tua nora a mensagem que vai entrar no teu coração e o teu câncer vai ser curado o HIV vai ser curado através da mão de gente que você não dá nada que você não vê nada mas Deus está por trás dele Deus está agindo no coração de alguém e vai levantar para fazer uma grande obra espere dias melhores dessa igreja pastor Reuel espere dias melhores através da vida de você através da tua vida através da vida de quem acredita se você não acredita é problema teu eu creio que Deus pode me usar mais do que Ele está me usando e me levar por lugares que eu nunca fui porque Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus e Ele faz e outra coisa você não manda em Deus você não tem trono Deus manda porque tem trono e Ele manda essa noite Glória a Deus em quarto lugar foi decisivo para Joás ter tido uma tia igual Jeuseba se ele tivesse uma perdão da palavra mas uma desleixada como tia ele estaria morto e nunca seria rei para antecipar um pouquinho você sabe qual é o rei que reinou com menos idade em Israel na história do reinado Joás quantos anos? sete foi decisivo ter encontrado alguém que não tinha ambição porque ela poderia muito bem matar Atali e dizer a rainha sou eu ela é irmã de Acasias poderia ela é filha de rei filha do rei Jorão Jeuseba poderia ela disse não quem vai ser rei é ele eu vou só ajudar você consegue fazer isso? você consegue ajudar alguém que você sabe que possa ter substituído aqui um tempo? você botaria mingau na boca desse camarada e ajudaria ele vamos lembrar de Jonatas e Davi o Jonatas disse para Davi assim olha o meu pai sabe muito bem que tu serás rei agora uma coisa Davi eu vou ser o segundo o Davi assim mas Jonatas tu é príncipe o teu pai é Saul se ele morrer você assume o Jonatas disse não a obra de Deus para ser rei é na tua vida eu fico de segundo eu vou te ajudar chega lá mas eu vou ser o segundo você não sabe ajuda você não sabe mas interceta você não sabe mas ore você não sabe mas alimenta você não sabe mas te esforça por ele você não sabe mas se você souber continue mesmo assim continue mesmo assim quem ganha com falta de inveja e ciúme é o reino de Deus inveja só atrasa ciúme só fracassa mas Deus levanta homens que não tem inveja e não tem ciúme e não querem o trono mas querem ajudar quem está no trono Deus ainda tem gente no meio da igreja que vai te ajudar a alcançar tudo o que Deus prometeu ao teu respeito vocês tem gente que está torcendo para vocês se darem bem para vocês fazerem uma faculdade para vocês serem doutores para vocês serem escritores para vocês serem o que vocês quiserem na vida de vocês ainda tem gente que espera isso de vocês quantos esperam isso que você levanta a mão estou falando uma verdade a igreja espera de vocês e vocês podem dar isso para nós vocês podem fazer isso por nós o que? fica na presença de Deus e não sai dela fique com Deus e não sai de perto dele em 1, 2, 3, 4, 5 sexto lugar esta foi a arma secreta de Deus contra Atalia quem? Joás Joás quando Atalia assumiu o trono Deus começou a preparar um canhão para mirar nela no trono e jogar ela para trás num golpe só mas o Joás não sabia era pequeno demais mas a obra é de Deus Deus não está preocupado com o teu tamanho Deus está preocupado com o tamanho da tua fé se você crer você vira uma bomba na mão de Deus se você aceitar e receber você vira uma tocha na mão de Deus porque quem faz a obra não é você quem faz a obra é Deus e Deus tem os seus escolhidos para na hora certa levantar você ainda não foi levantado porque não é a hora de Deus quando chega a hora de Deus Deus coloca a tua bala no canhão e diz é agora eu mesmo vou mirar e vai mirar e vai acertar porque é a hora de Deus o tempo de Deus o trabalhar de Deus a obra de Deus tudo é de Deus ah está ali arreinando e Deus trabalhando Jeusseba continua e Jeusseba um dia orando dizendo Deus eu não aguento mais Deus todo dia essa angústia tem que passar ali dá uns guardas e tal aí Deus diz assim ó seguinte continua na hora certa isso vai acabar mas prossiga mas Deus eu não aguento mais todo dia todo dia olha Jeusseba manda ver continua aí eu estou no controle de tudo tu não vai morrer porque tu está fazendo uma coisa que é da minha vontade você não morre se você estiver fazendo aquilo que é a vontade de Deus mas não peleja contra quem é chamado não lute quem está sendo evidência não peleje com quem tem ministério porque quem tem ministério tem Deus para cuidar dele não se meta mas diga Deus abençoe e usa levanta e capacita Deus levanta Deus também abate a obra é de Deus aqui nessa igreja Deus levanta quem quer e Ele abate quem Ele quer a obra é de Deus está na mão de Deus Deus controla essa obra irmãos essa obra está nas mãos de Deus você não parou para pensar mas Deus está no controle Deus prepara pessoas no porão lá no porão lá na recâmara para quando sair da recâmara sai direto para o trono da recâmara direto para o trono do porão direto para reinar porque Deus havia preparado no anonimato durante muito tempo você pode estar no anonimato eu não sei por quanto tempo mas Deus te molda Deus te prepara e na hora certa sai direto do porão para as alturas em Deus porque a obra é do Senhor Ele é o dono dessa obra direto direto não tem intermediários glória a Deus a arma secreta de Deus você quer permanecer espere Deus te chamar se Deus não te chamar qualquer vento te arranca se Deus não te chamar qualquer luta te desmotiva se Deus não te chamar você não enfrenta a batalha mas quando a hora de Deus chega Deus cuida dos detalhes Deus cuida dos pequenos detalhes e Deus te auxilia Deus cuida da tua vida Deus restaura as tuas forças Deus te renova para a batalha porque a hora de Deus chega quando você não espera mas ela chegou e você fica apavorado mas e agora como é que eu vou fazer você não faz nada deixa Deus fazer você é o instrumento secreto de Deus que estava até agora no porão mas essa noite você sai do porão para ir para o trono para ter o poder de escolha e dizer eu quero o Senhor e quero honrar a Deus e glorificar o nome dele porque só ele merece toda honra toda glória e todo louvor para sempre a obra é de Deus em quinto lugar em sexto lugar recâmara ou porão lugar de sonhar grandes sonhos ele saiu da recâmara direto para o trono com apenas sete anos sete anos sete sete anos recâmara ou porão é lugar de sonhar o que eu quero dizer com isso enquanto Deus não te chamar para uma grande obra continue sonhando continue desejando e continue acreditando porque quando a tua senha ser chamada você está pronto agora se você está distraído não está sonhando e outra sonhe com algo grande sonhe com algo que quando acontecer só pode ter sido Deus porque você não teria habilidade de cumprir aquilo sonhe com algo que quando realizar as pessoas vão olhar e vão dizer não isso aí só pode ser Deus porque tu um emprestado por que que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes a tua força é continuar sonhando e acreditando isso é a força da tua espera isso é o potencial que Deus colocou no teu coração enquanto a tua hora não chega não pare de sonhar e sonhe alto e sonhe com coisas grandes coisas que só Deus pode fazer porque quando acontecer só Deus poderia fazer e só Deus será louvado tem muita coisa que Deus não atende porque nós pedimos para nós nós queremos ser o melhor nós queremos aparecer nós queremos fama queremos poder e Deus não dá e a gente fica chupando no dedo mas quando você busca algo que Deus vai aparecer e Deus vai ser glorificado Deus diz por que que tu não falou antes? começou a sonhar tarde demais mas nunca é tarde para sonhar comece essa noite deseje algo que Deus vai ser glorificado e Deus não vai te negar peça algo que Deus vai aparecer na tua vida e na vida de quem está próximo de você e Deus não vai negar porque Deus ama quem pede algo para a glória dele para o louvor dele para a honra dele porque é tudo dele e nós não somos nada sem ele nada nós não somos sem a presença dele estou quase encerrando irmãos estou quase encerrando em sétimo lugar o porão é lugar de esperar pacientemente Deus tem prazer em mostrar quem escondeu chegou a hora chegou a hora de mostrar sete anos completou sete Geoseba chamou a joiada que era marido dela sumo sacerdote e ele chamou os capitães que eram capitães do exército vamos lá no templo eu tenho uma coisa para falar para vocês eu tenho uma coisa para falar e pegou só os maiorais e levou colocou dentro do templo fechou a porta e disse assim ó vocês me prometem que o que vocês vão ver aqui vocês não contam para ninguém ninguém eles nem imaginavam o que eles iam ver nem sonhavam com o que eles iriam ver mas eles disseram prometemos a gente é assim irmãos quando a gente quer um segredo a gente diz que vai guardar segredo por isso que a gente quer que a pessoa fale a pessoa só que eu vou falar só se você prometer que vai guardar segredo todos nós prometemos que a gente fica curioso se eu disser assim não, não fala porque eu não posso te prometer que eu vou guardar a gente normalmente diz não, eu prometo que eu não falo para ninguém aí como cada um tem sete amigos de confiança e cada sete tem mais sete já são 49 se nós colocarmos os 70 já são 490 e daqui a pouco o segredo é mais ou menos assim ó só da ponte para cá só nós aqui vocês prometem que vocês não vão contar para ninguém prometemos ela desceu as escadas foi lá chamou ele e disseram tirou a toalha de cima vou apresentar a minha obra de arte que menino é esse? menino é esse? esse aqui? hum esse é o novo rei pode saudar o rei viva o rei Jeusseba como é que você conseguiu isso? Deus falou comigo Deus me orientou você pode olhar para um grupo e dizer assim ó como é que eles conseguiram um grupo assim? Deus orientou Deus deu sabedoria Deus deu capacidade e Deus sustentou vocês quando vocês nem esperavam Deus estava trabalhando e sustentando aí eles tiraram o Joás para fora saiu da recâmara a primeira vez que o menino veio à luz do dia e saíram lá fora colocaram um troninho colocaram ele em cima com todos os soldados em volta e gritaram viva o rei a talia escutou o barulho e disse que é isso olha estão gritando viva o rei e você é uma mulher então não é para ti senão eles estariam dizendo viva a rainha ah mas é viva o rei então tem alguma coisa estranha aí quando ela veio que ela atacou o olho ela gritou traição traição que traição que nada aquilo ali era Deus do começo ao final aquilo ali era a mão de Deus Deus a Bíblia diz que ele coloca reis e ele tira o rei ele faz com que os montes mudem de lugar sem que ninguém perceba ele é o Deus todo poderoso que trabalha para aqueles que nele esperam glória a Deus posso orar vamos nos colocar em pé irmãos vamos fazer uma oração queremos orar nesse momento Deus trabalhou até agora e forjou a tua vida por isso você chegou aqui e você está aí como Joás mas chegou o momento de Deus eu quero fazer uma oração rapidamente não vou tomar mais tempo já estou encerrando mas eu quero dizer para você se você sente que Deus falou no teu coração eu quero fazer uma oração por ti essa noite para que você se sinta um Joás que está sendo forjado por Deus para uma hora dessa Deus começar a te usar como ele nunca te usou em lugar nenhum e eu quero fazer esta oração se você quiser vir à frente pode vir nós vamos orar eu não costumo insistir muito mas uma coisa eu quero dizer você que é pai eu te convido a vir à frente e entregar o teu filho para Deus não, mas meu filho tem 15 anos eu já entreguei para Deus faça isso de novo faça isso novamente e diga para Deus que ele agora é de Deus e não é mais teu e que Deus pode usar do jeito que ele quiser e nós vamos fazer esta oração neste momento alguém alguém essa noite aqui além daquele casal que deseja aceitar Jesus levanta a mão como sinal você ainda não serve a Deus nós temos desejo de servi-lo você adolescente que não serve a Deus está aqui essa noite deseja receber a Jesus levante a mão como sinal alguém para Jesus esta noite se você desejar vem à frente nós queremos orar pela tua vida nós vamos orar agora você que vem à frente se você puder comece a orar porque eu já vou orar também eu não vou demorar para que o Senhor te abençoe para que o Senhor te guarde da Thalia para que Deus te guarde do caminho mal do caminho perverso baixe sua fronte e ore a Deus comece a orar Espírito Santo nosso coração está pronto Espírito Santo todo o culto até agora foi feito para alguém e agora eu te peço quebranta esses corações esse culto Senhor foi feito para salvar mais alguém Pai em nome de Jesus quebranta esses corações Senhor entra Senhor com providência na vida de cada um Senhor ensina-nos a sonhar com algo grande e tremendo nos ensina a sonhar com algo extraordinário que vai mudar a vida de muita gente Deus em nome de Jesus eu oro agora por cada adolescente Senhor em nome de Jesus que tem vindo à frente que tem desejado muito de Ti nem sempre consegue acertar mas está aqui insistindo eu te peço entra com a tua mão você que ficou na sua cadeira levante as mãos estenda as mãos para frente ore, ore comece a orar comece a clamar a Deus comece a pedir a Deus que Deus socorra aquele que está caindo que Deus levante aquele que está no chão que Deus dê força para o cansado ânimo para o desanimado você pode fazer isso ao menos isso faça isso talvez o teu filho não está aqui você gostaria que ele estivesse mas levante a sua mão e ore como se ele estivesse aqui ou adote um adolescente como se fosse seu filho e ore por ele agora ore por ele agora você que está ao lado de um adolescente coloque as mãos no ombro dele você que é adolescente põe uma mão no ombro de quem está ao seu lado de outro adolescente e ore por ele clame peça a Deus para que Deus dê a ele o centro da sua vontade para que essa noite ele saia do porão e vá para o trono em nome de Jesus ore, 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 ore clame a Deus Espírito Santo Espírito Santo quanto de nós às vezes nos cansamos tanto Espírito Santo mas essa noite tu vens com o teu bálsamo com a brisa suave e paira sobre esta igreja Pai parece que o céu se abriu para nós com uma força tão grande que vai mudar e vai arrancar muita gente do porão Senhor em nome de Jesus Senhor eu clamo por cada alma por cada irmão por cada irmã por cada jovem adolescente essa noite que tem chegado ao limite de suas forças mas o porão tem um prazo para acabar chegou os sete anos na vida dele chegou os sete anos na vida dela ou a hora Senhor ou a plenitude da tua vontade os sete ou o tempo da tua plenitude de tu mostrar a tua vontade e a hora é agora e o momento é já e é essa noite e não é amanhã e é já e Deus vai fazer já e a obra começa já na tua vida começa agora na tua vida sai desse porão sai dessa vida mesquinha sai dessa vida de anonimato e Deus te puxa para o meio da vontade dele e diz pra você essa noite levanta a cabeça porque a obra vai começar é agora é agora é agora é agora é agora sinta Deus aí na tua vida agora sinta Deus na tua vida agora sinta a presença de Deus já na tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus clame a Deus clame a Deus clame a Deus ore por quem está ao seu lado peça pra ele por ele algo que você deseja pra ti ore a Deus diga Deus dá pra ele aquilo que eu mais quero aquilo que eu mais sonho e ore porque enquanto tu orar sim Deus vai dar pra você enquanto você pedir para o outro Deus coloca no teu coração enquanto você clamar pela vida de alguém Deus estará fazendo isso pra você mesmo Espírito Santo Espírito Santo eu te louvo eu te adoro em nome de Jesus se você quiser tiver vontade abraça quem está ao seu lado se você desejar não é obrigado é só se você quiser e clame a Deus por um minuto igreja clame a Deus por um minuto obreiro clame a Deus por mais um minuto só pela vida de quem começou agora pela vida de quem está chegando clame a Deus clame a Deus aleluia glórias a Deus os irmãos os irmãos poderão voltar a seus lugares permaneça em pé nós já vamos encerrar quero convidar a irmã Adriane aqui na frente pegar o microfone onde é que está está ali e a irmã Adriane ela vai encerrar esse trabalho com seu esposo não sei se vocês tem algo mais a falar no encerramento a irmã Adriane está comunicando após todos os avisos eles vão louvar os adolescentes estarão louvando não é tio Antônio então preste atenção no que a irmã Adriane vai ler agora que são os dizimistas de ontem e de hoje vocês vão vir aqui na frente nós vamos orar por vocês primeiro são os de sábado sexta-feira também e sexta-sábado Alberto Machado Luiz Carlos Viana e família Iris Fernando e família Lila Shumachenko Presbítero Pedro Zerede e família Samuel Oliveira e família Fabiana Bonizio Neilor Levi Alex Bueno auxiliar Sandro Marino Knis Bruna Pereira Diácono Antônio Brandão Neto Evangelista Gilberto Borba Correia Hermenegista Hildo Avelino Hilda Vingla Monteiro Carolina Denésia Inácio Laurinda Maria de Oliveira Maria do Prado Zeferino Marlene Malaquias Bueno Moacir Feliciano Silva Presbítero João Alguês e Laura Presbítero Presbítero Josué João do Nascimento Sarita Kosloski Sueli Assi Vanderlei Mesk e Maristela Mesk Zaqueu Moraes Zélia Rocha Estes são os dizimistas desde sexta-feira Amém? Podem se dirigir aqui à frente Glórias a Deus Irmãos não impeça a tua bênção em nome de Jesus você que conhece a palavra de Deus não impeça a tua bênção siga o exemplo desses irmãos dessas mulheres que aqui estão obedecendo um desafio de Deus em Malaquias 3 e 10 trazei todos os dízimos a casa do tesouro e é a única parte na Bíblia que Deus libera um desafio viu vocês podem fazer prova com Deus ele fala assim depois fazer prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus então quer dizer quem não dizima está perdendo uma grande bênção de Deus faça isso é uma ordem de Deus e você estará sendo abençoado e abençoando o reino a obra do Senhor Jesus também Senhor nosso Deus e nosso Pai nós queremos neste momento te agradecer por todos nossos queridos irmãos e irmãs e jovens rapazes que estão aqui na frente que dizimaram ontem antes de ontem e hoje também queremos te agradecer e que toda a tua igreja aqueles que ainda não dizimam não descobriram o segredo Senhor de serem abençoados desde a área espiritual física e financeira através do dízimo a casa do tesouro abençoa desperta a cada um para que a tua igreja Senhor possa ser abençoada todos os dias até o arrebatamento da igreja amém pode fica à vontade tem mais dois recados antes de nós passarmos para o louvor de encerramento desse congresso amém senhores pais e responsáveis todos os pais que desejem que seu filho participe do congresso dos gideões mirins que será no mês de outubro convidamos a participar da nossa reunião que se realizará na segunda-feira dia 29 às 20 horas na sala anexo à igreja trataremos sobre o uniforme e outros assuntos do seu interesse para maiores informações liguem 9944 8024 com a tia Simone ou 3404 8704 com a tia Neliana após a reunião será servido um delicioso café colonial maravilha é não adolescentes essa semana vocês estão de folga não tem ensaio nem amanhã e nem reunião amém irmãos a igreja de Camboriú ela está sendo visada o Brasil inteiro é claro que admira a igreja de Camboriú só para vocês terem uma ideia estamos encerrando hoje o congresso décimo primeiro congresso dos adolescentes vai vir agora uma grande conferência para as mulheres aqui na igreja 7 após a conferência das mulheres vai acontecer aqui pela primeira vez aqui no pavilhão um grande que mês que é? em setembro também mas em setembro tem seminário da escola bíblica dominical veja bem no mês de outubro no mês de outubro a convenção escolheu o nosso pavilhão aqui para fazer o congresso estadual dos jovens da Assembleia de Deus vai ser aqui no mês de outubro após esse congresso vai vir a Almades de 10 a 14 nós alteramos um dia vamos terminar o congresso da Almades numa segunda-feira num grande culto de ações de graça vai ser uma bênção de Deus portanto a festa aqui continua quando terminar aqui vai continuar lá no céu para todos sempre quantos podem dizer amém por isso? porque nós vamos morar no céu adolescentes encerrando essa reunião com louvor agora e os irmãos poderão se cumprimentar agora se abraçar deixa eu só falar antes que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para sempre possa estar com todos nós e que juntos possamos dizer amém se Deus é por nós cumprimente teu irmão mas não sai da igreja prestando atenção nesse louvor lindo não sai do céu não sai do céu Não vale a pena te negar Toca de viver Se morrer com ti Pra me seguir Nada vai interromper minha adoração A glória não habita no meu coração Nem o fogo vai fazer A aliança que eu tenho com o Senhor Se romper minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha Vou mostrar quem é Sendo quem eu sou Fiel adorador Quem a morte vai Você fará Senhor Não vou negar que vou Toca de viver Se morrer com ti Pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração A glória não A glória não habita no meu coração Nem o fogo vai fazer A aliança que eu tenho com o Senhor Te romper minha adoração A glória não habita no meu coração A glória não habita no meu coração Fiel adorador Fiel adorador Quem a morte vai nos separar Senhor Sassá, 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 Sassá O rei enlouqueceu Pois já vi o quanto o homem Ficou ele e passeava No meio do fogo Mas o fogo não queimava O rei reconheceu Que não havia outro Deus E o adorou E o adorou Identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha Vou mostrar quem é Digo quem eu dou É o adorador Quem a morte vai nos separar Senhor Minha identidade é O servo do Senhor Dentro da fornalha Vou mostrar quem é É o Senhor Digo quem eu sou E é o adorador Quem a morte vai nos separar Senhor